Que se a gente precisar mobilizar e ir pra frente da Câmara, eles vão estar dispostos a tirar uma hora, nós estamos conscientizando essas pessoas, que é uma hora por dia pra discutir. Hoje nós temos as mídias sociais, nós trabalhamos muito em cima das mídias sociais, nós divulgamos os nossos trabalhos através do site do PDT Mato Grosso, nós temos e-mail, né, e etc e tal. Então, assim, no Estado nós temos 141 municípios. Em Cuiabá, a gente desenvolveu esse trabalho, propriamente dito, 35 núcleos de base, né, com menores, e no Estado quem desenvolveu o trabalho foi o secretário do partido, que ele vai poder falar melhor pra vocês. Eu só acompanhei através do telefone, mas ele que foi, andou o Estado, então foi ele que desenvolveu. Eu queria que você passasse pra mim, faz um favor. Então, só nesse cadastro que vocês tinham dito pra nós, André, eu tive algumas conversas com o André, o André falou muito sobre o cadastro da gente ter aquelas pessoas e fidelizar. Nós pensamos assim, no mesmo modelo que a gente utiliza na comissão provisória do Estado. Lá, a gente coloca o nome, né, o endereço, o bairro, o telefone, o celular e o e-mail. Quando aquele cara se interessa, que ele se mostra assim, poxa, não, olha que legal, gostei muito do PDT, esse PDT é uma coisa muito interessante, porque a gente utiliza, o material que a gente utiliza é o quê? Primeiro a gente faz uma apresentação do que é um núcleo de base, assuntos, assuntos sociais, e depois a gente precisa mostrar quem é o nosso representante, que é o ministro do trabalho, quais foram os desenvolvimentos que ele fez durante o Ministério do Trabalho, quem foi o Leonel Brizola, quem é o Manuel Dias, e aí a gente mostra pro cara quem é o partido de verdade. Então, pensando nisso, a gente fez também, colocamos lá o CPF, o título de eleitor e o RG, né. E aí, quando as pessoas se delizam e falam assim, não, realmente eu gostei dessa ideologia, eu quero participar, vamos lá. A gente empurra um pouco até a responsabilidade pro senador e pro nosso deputado, falando se vocês têm que atender agora os núcleos de base, as pessoas que criaram essa referência pro núcleo de base, a gente quer que vocês atendam, a gente utiliza o nosso secretário-geral. Então, aí eu queria que você passasse aqui. Então, o nosso modelo de abordagem, a gente começou através do quê? Dos filiados. Filiados a gente tenta utilizar aquela coisa assim, os mais velhos pros mais novos. Já que a gente tem filiados mais antigos, como nós temos companheiros aqui que falaram que tem mais de 20, 30 anos de partido, a gente busca essa referência e fala, olha... Eu fui até a casa do cidadão e convenci ele a fazer partido de base. Eu queria que o senhor fizesse uma pequena ligação e falasse da sua história no partido. E aí a gente faz essa integração entre essas pessoas. Aí a gente tem os pré-candidatos, porque todos eles querem sair candidatos, nós temos que utilizar eles com os núcleos de base. Os indicados dos pré-candidatos, que a gente vai trabalhando em cima, os grandes estudantis, as organizações sociais por si só, elas já representam os núcleos de base formados, elas só precisam ter uma identificação de quem leva as palestras ao partido. E aí, assim, acho que a maior ferramenta que existe hoje em nível de planeta é as mídias sociais, né? Que a gente tem tentado focar em cima das mídias sociais. Quantos direitos, você já... É, a gente fez 44. 44 em... Foi 40 dias de trabalho, né? 40 dias de trabalho, a gente fez 44. 44 em direitos. E, sem contar que os dois... O DC é da Universidade Federal e é nosso, a JS, enquanto eu representava. O DC é da UMI, que é uma das maiores instituições do estado também é nosso, né? E aí, assim, com essa proposta, essas aqui são as 35 pessoas que a gente já visitou, que no dia 28, que foi ontem, antes da gente vir pra cá, eu convoquei ele e disse pra eles que a gente ia vir aqui pra aprender um pouco mais e que essas pessoas seriam os nossos representantes políticos em Cuiabá. Assim, Mato Grosso não tem uma referência muito forte política, porque eu acho que o Brasil inteiro vem passando por esse problema de copra, de corrupção e etc e tal. Então, essas pessoas toparam vir com o compromisso de atacar e levaria mais material, mais informações. Aí, aqui tem algumas outras fotos. Aqui, ó, por exemplo, a gente faz as reuniões pequenas, tá vendo? A gente tenta condicionar o menino, porque o menino vai no pai dele e fala, pai, conheci um tal de PDT lá, eu tenho um maluco, aquele filho pra mim que vai salvar o mundo. E aí, esse cara vem e aceita receber informação. Aí, aqui, ó, a gente faz as rodas, coloca as crianças pra discutir. Na verdade, a gente tem partido do princípio que o quê? Porque a juventude é o maior formador de opinião, porque quando ele chega na casa do pai dele e fala assim, é, pai, eu não quero mais pedir droga, não quero saber o saco de PDT aí, e o cara fica, né? Então, pode passar. A gente fez a distribuição da Constituição Federal em praça pública, que o senhor requereu pra gente, e a gente conscientizou as pessoas. Por que que serve uma Constituição Federal? Qual que é o objetivo disso aí? Quais são seus direitos e deveres? Porque as pessoas falam muito assim, é, que o ciclano é vagabundo, o ciclano é vagabundo. Mas e os seus direitos? E os seus deveres? O que que você deve fazer pra cobrar aquele cara? Quem é o vereador? Pra que serve o vereador? Pra que serve o deputado? Né? O presidente fala pra quê? Representar quem? Né? E assim, e a gente utiliza o nosso senador, através do nosso secretário, que eu sempre vou colocar ele, porque ele é o maior treinamento em relação ao senador da gente. E aí, essa é uma palestra na Universidade Federal. Essa palestra aqui, ó, essa aqui, ó, é a integração entre o Sopital, porque ele tem 20 anos de partido no município, ele é o tempo do Mário Márcio. Quando eu falei dos núcleos de base, ele ficou assim, enlouquecido. Ele me ligava três vezes por dia pra falar de núcleo de base. Ele deu lá pra o Brizola, conhece o doutor Manel, e falou o seguinte, que ele tava disposto a mobilizar o bairro dele, que até são essas fotos que foi ele que chamou o pessoal lá, e ele tava trabalhando enlouquecidamente. Ali é visitando as mulheres, né, e senhoras dos bairros, pode passar. E aqui, né, o nosso maior representante do núcleo de base, que é o Leonel Brizola, o nosso site do Mato Grosso é pdtmt.org.br, nosso e-mail é nuclodebasemt.com, é arroba gmail.com, e o meu telefone. Aí, se vocês quiserem mais alguma coisa... É isso, senhor? É isso. É... Outra coisa, o Brizola, ele não é só, não é lá, ficar fazendo a mesma coisa, porque você tem que animar isso. Por exemplo, na vez é que é uma gincana, na vez é que é uma gincana do Brizola. Você tem que também fazer, montar em testas, em porto de barro, realizar eventos... Mas, em grande, o senhor, não vai cair em tal, primeiro, como o seu base, ou a gente vai cair em tal, e a gente vai cair em tal... Doutor Manuel, eu posso só dar uma... O que o senhor está falando de diferencial? Às vezes eu ligo as pessoas e falo assim, olha, eu estou rico, eu queria compartilhar com você, e desligo o telefone. Aí, esse cara fala assim, mas como assim? Automaticamente, o cara me liga, não, como você está rico? Fala, não, cara, estou rico, bicho, eu só falo uma coisa para você, estou milionário. Aí, quando esse cara me retorna, ligado, eu falo assim, só que é o seguinte, para mim falar para você o que eu ganhei, eu tenho que ir na sua casa. Aí, eu levo esse livrinho, chego lá, começo a contar sobre, eu falo sobre a Copa, que não funciona, que não sei o que, e tudo mais e tal. É o vídeo que você não falou, não, 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 o Helio sabe, o Helio sabe, quando ele me escolheu, ele fala assim, cara, é você, tem que ser você. Eu sou, eu sou por ideologia formada em pedagogia, eu acho que quando você assume o compromisso de ser professor, eu acho que a responsabilidade nossa é essa aí. Eu agradeço todos os dias pela oportunidade que o Dr. Manuel deu, pelo Helio ter me escolhido, o André tem me dado a fazer esse snook de base, e aí quando eu ligo para as pessoas e falo isso aí, quando eu chego lá para o cara, a última coisa que eu vou falar para ele é de PDP, eu falo tudo sobre vários assuntos, política, droga, AIDS, pedofilídeo, no final das contas eu falo assim, sabe por que eu estou aqui? Porque o Partido Democrático Trabalhista vem trazer essa mensagem para você, eu queria que você fosse o nosso representante, e etc e tal. E muito obrigado, Dr. Manuel Dias, muito obrigado por acreditar em mim também. Eu só vou fazer um... Na verdade, a minha ajuda com o Samir, eu fui só com a máquina fotográfica. Então, está aí. Eu só vou fazer uma palavra certa para ele, no meio de editação. Que é. Ele está estudando em uma transbrada. Está abriando a sua filha. Mas eu fiquei até o tempo do parque, que eu vou fazer uma forma lá na estrutura estruturada do interior do Estado. Então, nós estamos fazendo uma forma que eu estou ocupando muito de parte, que eu estou recicurando, a partir de todo o Estado, que vem para a direção dos presidentes, para fazerem parte das executivas. Eu não sei se isso vai ser aprovado, se vai funcionar. Era uma forma de ficarem mais próximos do partido. Porque eu já militei em outros partidos, em outras épocas, e você observa que a juventude tem uma independência do partido. E ela, na verdade, não sabe o que a executiva do partido está pensando, trabalhando. Costuma haver um determinado atrito, principalmente no interior, porque a cidade é pequena. Mulheres, da mesma forma, as mulheres também, em determinadas cidades, criam aquele atrito. E eu estou esperando que isso consiga amenizar e o partido fique mais coeso. Vamos ver se o doutor Manuel aprove. Vamos ver se a experiência. Em todas as comissões provisórias, fazem parte da direção, o presidente das mulheres, da JS e do núcleo de base. Acabamos de... E agora? 31 diretórios do Estado. O doutor Manuel teve, em novembro, foi em novembro, nós fizemos a eleição do diretório do Estado, depois de 14 anos sem ter diretório. Desde o tanque de Oliveira. Não tinha diretório. O doutor Manuel teve 141 municípios, e municípios que chegam em 1.200 quilômetros, né? Então a dificuldade é grande. Dentro disso, essa nomeação desses presidentes, por exemplo, de Doutor Manuel, e eles não recebem a função ainda. Quando eu estive lá para montar a provisória, conversamos, o presidente do partido, que estava sendo, assumindo o que já era, indicou mulher, juventude, conversamos, e eles estão esperando essa nossa cartilha que deve surgir, a forma como nós vamos trabalhar. Eu espero que nós consigamos aí, implementar aí. Mas o Samir está nesse, nessa velocidade, deve ser vereador em Cuiabá, nós vamos ajudá-lo. Obrigado, e o trabalho aí, crédito a ele, a gente só está. Obrigado, obrigado, companheiro. Lá nós temos um, o senador Pedro Taques, é um Deus lá. Não? Onde ele anda, as pessoas só faltam... É. Agora, a primeira grande tarefa é evangelizá-lo. é um potencial fabuloso, é um potencial fabuloso, não só para o Mato Grosso, para o Brasil todo. Agora, tem que evangelizar. Ele é um, ele entrou no partido, há um ano, né? Um ano que ele entrou no partido, ele era, não podia ser filiado, porque ele era procurador da república. Então, ele tem, tem um potencial, o maior potencial que nós temos hoje, os dois maiores potenciais que nós temos hoje, somado ao próprio Cristóvão, seria o Pedro Taques e o Reguffe. Só que, tem que evangelizar muito esses dois aí. É uma grande tarefa. Então, pela ordem, é, o Borba, de Brasília. Companheiros, alô, alô, Jânio? É, o que está gravando, né? Por isso que não fala no telefone. O som está bem ambiente, né? Está bem ambiente, é. O Borba, só espera, nós estamos hoje, até uns 66 pessoas estão, já acessaram o nosso, a nossa TV. Muito bom. Acompanhando. Bom, eu gostaria, inicialmente, de, é, dizer que a nossa tarefa, ela, seria muito mais fácil hoje, se o Brizola, ao invés de ter sido governador pela segunda vez no Rio de Janeiro, tivesse, indo para o Congresso Nacional, como deputado ou como senador, e, aos fins de semana, ele pegava a mochilinha, botava nas costas, e fosse percorrer, tá, cada estado brasileiro, cada município brasileiro, a fazendo, não é, aquele proselitismo, que ele sabia fazer, e convencer, as pessoas, do que que é, o trabalhismo, do que que é, a importância da educação, do que que é, o educacionismo, para a nação brasileira, para o nosso país. eu acho que, eu sou um brisolista, chorei quando, no segundo turno de 89, ele não foi para o segundo turno, naquela madrugada, fatídica, não é, é, então, eu acho que, a nossa missão seria muito mais fácil hoje, porque, haveria um conhecimento, não é, muito maior, no Brasil inteiro, do que que é, o educacionismo, do que que é o trabalhismo, que, para mim, é a essência do que é o PDT, o PDT, para mim, não é, há outras coisas, mas, se nós, entendemos bem, o que que é o trabalhismo, o que que é a educação, o processo, é, para o desenvolvimento, de um país, e a visão que o Brizola tinha, sobre isso, a nossa tarefa seria, muito mais fácil. Perdemos o Brizola, perdemos o Brizola, então, não podemos mais contar com isso, a não ser com a sua memória. Mas, um companheiro do Brizola, que está aqui presente, Manuel Dias, teve, não é, a, a, a brilhante, não é, a, 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 uma alternativa que nós temos. Quando militante do Partido Comunista, era mais fácil formar núcleo de base, porque existia uma, não é, uma unidade ideológica muito forte, dos companheiros. Então, eram as, as células, não é, que eram núcleos de base. Então, tinham lá quatro, cinco, dez companheiros que, é, reuniam e saíram dali com propostas de atuação, já específicas na, na comunidade, na sociedade. Para nós hoje, para nós hoje, está mais difícil. É claro que, num processo eleitoral, não é, a conceição, companheiros aqui, que tem, a, eleição esse ano, nós já não temos eleição, é, é, é muito mais fácil também, não é, devido ao motivo, a motivação. Mas, desses, centenas de núcleos de base que serão formados, se nós conseguirmos manter dez por cento, vai ser uma grande vitória, esses, posteriormente às eleições. Aqui em Brasília, nós também, saímos de um processo eleitoral muito conturbado, não é, tivemos que fazer uma mudança também, aqui na direção do partido, em função do, do processo eleitoral, e hoje nós, é, o PDT, participa do governo, temos lá, um secretário, é, que faz um trabalho brilhante, aqui no, aqui na Cundef, e um secretário que, que veio, que veio, do processo de núcleo de base, da juventude, que a Maria está aqui, representando, não é, depois eu, tenho a oportunidade também de se manifestar, o Glauco, que é secretário de trabalho, ele, se formou, não é, teve a sua carreira, estimulando o núcleo de base, o companheiro Denizar, está aqui também, não é, é um companheiro aqui também, que coordena o núcleo de base da educação, que está, também, é, embora, como grupo temático, nós temos uma proposta de cerca de 15 núcleos temáticos, o núcleo de base da educação é o que está funcionando, plenamente, e, não é por acaso, não é, não é por acaso, então, eu gostaria de passar, então, a palavra para o Denizar, para falar, não é, um pouco sobre o núcleo de base da educação, e depois para a Marília, para falar sobre, os núcleos de base da juventude, de licença, para não deslocar para cá, para não ficar assim, com os companheiros que gostam, meus amigos, boa tarde a todos, uma alegria muito grande, estar participando, dessa reunião, dos núcleos de base, em nível nacional, do PDT, e apenas para explicar um pouco, sobre, o modo pelo qual nos inserimos, esse trabalho histórico, que é liderado pelo senador Cristóvão Buarque, eu venho do estado de Pernambuco, e estudei na mesma universidade, que o senador Cristóvão Buarque, a Universidade Federal de Pernambuco, estavam falando aqui, muito bem do estado de Pernambuco, lá fiz o mestrado de Sociologia, na mesma universidade, ele, o senador Cristóvão Buarque, veio para Brasília, nos anos 80 ainda, eu me transferi nos anos 90, em 1994, e por que estou no núcleo, de base da área de educação? Sou professor, em todo o sistema de ensino privado, aqui de Brasília, tendo passado por várias instituições, e estado na UNB, inclusive, tenho dois livros, publicados, nessa área da educação, o último dos quais, A Educação do Ser Integral, e, antes mesmo, de entrar especificamente, no que estamos fazendo, no núcleo de base da educação, eu queria só, deixar assim, alguns, lembretos fundamentais, que são verdadeiros, do nosso trabalho aqui em Brasília, nós acreditamos, que, aquilo que destrói, ou prejudica, todos os projetos, políticos, partidários, é uma coisa chamada, projeto pessoal, de poder, quando nós entramos no PDT, nós ficamos encantados, com muitas pessoas, que aqui conhecemos, um deles, Reguff, que é mais um aponte em comum, do senador Cristóvão Guarque, o senador Cristóvão Guarque, foi professor do Reguff, na Universidade de Brasília, eu fui professor do Reguff, no Uniceub, e foi o Reguff, que me trouxe, para o PDT, e uma das coisas, que me deixa, impressionado, entre os companheiros, aqui de Brasília, é exatamente, porque a sua, grande esmagadora, maratonia, está no PDT, que macaniza, por idealismo, por um projeto, público, de transformação social, e não, por um projeto, pessoal de poder, que um dia, a população brasileira, esclarecida, vai descobrir, que todo e qualquer, representante do poder público, não tem poder pessoal, nenhum, ele só tem poder, estrito senso, dentro da lei, e dentro do Estado Democrático, do direito, e isso, no dia que a população, tiver essa consciência, os avanços, e a arbitrariedade, desaparecerão, e no PDT, eu encontrei, esse clima, democrático, mas, um outro parênteses, este ano, nós não vamos ter eleições, aqui em Brasília, porque o Distrito Federal, não tem, município, mas, estados satélites, e, sendo assim, nós não temos, desenvolvido atividades, de maneira mais intensa, na área de formação de candidatos, este ano, mas, queria parabenizar, aos colegas do nosso grupo de base, por essa atividade fundamental, que é a formação política, para candidatos, muitos de nós, ambicionamos, através de candidaturas, de chegar ao poder parlamentar, ou governamental, mas, muitos de nós, ao lá chegando, e lá chegando, em nome do PDT, por não conhecermos o partido, e por não sabermos produzir, na linha do partido, fazemos muitas vezes, tirando a parte ética, porque se não tiver ética, muitas vezes, está nesse partido, não conseguimos defender, as bandeiras do partido, e aí ficamos a nos perguntar, o que que resta do espírito, do trabalhismo, da história do partido, e dos projetos educacionais do partido, quando o candidato não chega, e não sabe, não conhece o próprio partido, no qual ele faz parte, então, eu tenho dito aqui, em nosso grupo de base, que a minha preocupação, não é chegar ao poder, é o contrário, é repartá-lo, para que quando lá cheguemos, em qualquer nível, uma instância, do poder público, que está aqui, cheguemos preparados para isso, e com essa visão, de preparar a nossa, no caso, a nossa área de educação, nós estamos, desenvolvendo uma série de seminários, sobre a educação, do ser integral, muito antes, muito antes, do governo anterior, que acabou, da situação, que o senhor já conhece, falar em educação integral, aqui em Brasília, há uma década, nós, enquanto movimento, sociedade civil, realizamos, seis formas de educação integral, um dos quais, com a presença, do professor Rubem Alves, que merece, 500, 600 pessoas, para cada vez, e por que essa preocupação? Porque nós estamos, procurando, construir, uma mentalidade, de educação, do ser integral, em Brasília. Ora, quando se fala, de educação integral, muitas vezes, pratica-se, o lugar comum, o folclore, e a distorção, desse projeto, nas histórias. Mas a verdadeira, educação do ser integral, exige algo mais. Então, o nosso grupo de base, está multiplicando, a capacitação, para que nós, aprendamos, a visão, por exemplo, tal mesmo, da educação integral, daqueles quatro pilares fundamentais, que é projeto, para o milênio, na área da educação. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, e aprender a conviver. E aí, estamos tentando, construir, uma revolução, educacionista, pela qual, a nossa escola, deixa de ser, apenas, comitiva. Nós, entramos no terceiro milênio, com problema, do meio ambiente, em colapso global, com problemas, de crise ideológica, ainda não se sabe quem é, o que é Renato, e, a educação, parece ser, uma maneira fundamental, nesse partido. Então, nós estamos construindo, uma capacitação, entre os companheiros, do grupo, de base da educação, para que possamos, em síntese, compreender, que a verdadeira educação integral, envolve, a consciência socioambiental, a consciência emocional, e a inteligência emocional, a consciência cultural, na forma de inteligência multicultural, a consciência espiritual, na forma de inteligência espiritual, a consciência integral, do ser humano. Porque o ser humano, aonde quer que ele esteja, ele está de forma inteira, e na educação, ele é trabalhado, no nível intelectual, e no nível antigo, apenas, há uma redução da educação a isso. E tem que dizer, que essa luta, pela educação aqui em Brasília, comandada pelo senador Cristóvão Duarte, este ano, vai culminar, com o Fórum Nacional de Educação Integral, o Infante Projeto, que será apresentado, ao Doutor Manuel Dias, a toda a executiva nacional do partido, mas nós queremos, queremos realizar isso. Em novembro, em novembro, o Fórum Nacional de Educação do Ser Integral, Obviamente, não do PDT para o PDT, porque acreditamos que está na hora, e passou da hora, do partido ter um diálogo, plural, com toda a sociedade, chamar as universidades, chamar a sociedade civil organizada, os religiosos, a contribuição de outros partidos, e fazer uma grande discussão nacional, até para que nós possamos nos medir, e ver em que estatura de projeto, a gente já se encontra, sobre educação do ser integral. Nós vamos fazer, em novembro, o primeiro Fórum Nacional de Educação do Ser Integral, em nome do PDT, em nome de todo o país, em nome de todas as lideranças, reunindo todo o Brasil aqui, em novembro. Bom, especialmente, essa é a nossa linha de atuação, capacitação de multiplicadores, na área de educação, para que tenhamos, um verdadeiro projeto pedagógico, de educação do ser integral, porque a educação é apenas, e nada mais do que o futuro, de toda a sociedade. Sem educação, não há sequer futuro. Então, e termino dizendo, e também agradecendo, que, além da área da educação, como disse no início, sou educador de formação, mas estou, nesse momento, em uma tarefa, que muito me honra, que é a tarefa, do Observatório do Trabalho, pela formação acadêmica que tenho, na Secretaria de Trabalho, do Distrito Federal, que está desenvolvendo, um projeto fantástico, uma política pública fantástica, liderada por Glauco Orras, que é um companheiro, que desde os 13 anos de idade, se dedica a esse partido, e fez toda a sua trajetória política, no âmbito da juventude, e está fazendo diferença, no governo do Distrito Federal, sendo uma verdadeira ilha de excelência, a nossa Secretaria de Trabalho. Então, agradeço a oportunidade, em outras oportunidades, nós vamos ter chance de dialogar, e aprofundar mais, alguns temas, mas dizer que a nossa bandeira aqui, é a educação do ser integral, a educação do ser humano, de forma multidimensional, e plurinivelada, porque todos nós temos mais dimensões, e mais limpos de consciência, a ser conquistados. Obrigado pela atenção em vocês, e essa reunião, não é conseguir, muito prazer, obrigado. Obrigada. A educação do ser humano, 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 boa tarde. Boa tarde. A gente tinha a experiência da juventude da vida em relação ao ministério, muito mais da direção, existia uma preocupação muito grande, porque a gente não conseguia repouso no quadro da J.S., então a gente era da direção, a gente começava a ter novas instituições dentro do partido e a gente não conseguia sair das atitudes, porque a gente não conseguia ter quadros novos. Então, diante dessa atividade, a gente elaborou um programa de atividade, de formação de muitos debates, e depois a gente foi em 2009, 2010. A gente foi em todas as regiões de atividade do Brasil, montando muitos debates, dados que a gente não tinha, e a gente carizou mais de um câmbio de muitos debates, então a gente fez um treinamento, porque a gente tinha uma preocupação interessante. A gente fez uma preocupação, porque a gente tinha um congresso nacional de justiça, porque a gente não tinha que falar para a nossa galera, não só ouva, quem sabe o que era, quem sabe como que estava aí, então a gente formou os nossos quadros para o congresso nacional de justiça, formando muitos debates. A gente fez um treinamento, a gente fez um treinamento, a gente fez um treinamento, fizemos um encontro preparatório para o congresso, que foram três dias, uma chácara, é um retiro mesmo, depois o nosso pessoal subia lá, tomava café, usava, 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 usava. Então, a gente fez um núcleo de base, que foi possível, a gente formar uma tribula de cana, um treinamento, um treinamento, com prova. Doação de sãs e doação de agazais, doação de alimentos, porque o núcleo de base que ganhava, ia tirar o delegado, tudo para o Congresso Nacional de Justiça. Então a gente fez esse número de entrevistas esticados, foi o dia inteiro de formação, a gente foi convidada a palestrar e fizemos também a outra etapa, porque até aí o mundo mais começa a informar. Só que a gente tinha uma demanda da nossa segurança pessoal que era o seguinte, eles não apontavam mais reunião, não apontavam mais o curso de formação, ninguém queria, porque não era atrativo, o pessoal não apontava mais, vindo para o partido, devia fazer com isso, o pessoal falava de um traço desse formato. Então a gente falou, como que a gente recebeu o vídeo? A gente formou o mundo, fez esse encontro do mundo de base e à tarde, na programação da tarde, depois de toda a formação política, a gente agora começou a palestra, sobre isso, sobre isso na política, o Recurso foi convidado, o Senador de Socorro, o nosso, na época, não era deputado, era partido que foi eleito em 2013, e aí a gente fez o lado lúdio desse encontro. E foram só algumas mesas de gizana, e a tarde inteira, brincadeira, brincadeira da cadeira, brincadeira de escurar o balão, na piscina, se era alguma casa, tipo, então, assim, isso foi construando o grupo de base, e o que foi em primeiro lugar, foi o que tirou delegados do Congresso Nacional. Então, assim, a gente fez um formato, 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 que foi o que deu sustentação para esse novo criado, que é a direção da rede de hoje. E eu, com 24 anos, posso dizer que eu já sou aposentada da cidade de Brasil, já sou na direção nacional, e a gente já tem quadros mais novos do que eu, na presidência, nos grupos gregos, na ONG. Então, o nosso intuito era conseguir informar a nossa galera para a gente poder ir para o partido. Então, a gente fez um formato, eu posso disponibilizar depois do André, esses mais regais, as nossas cartilhas, e isso aí deu muito certo, porque a nossa galera ficou. Os nossos ministros ficaram em cinco anos, são orgânticos, e combinou na eleição do Estado Tribunal, sem dinheiro e sem tempo de seleção. Então, a gente elegeu um deputado distrital, sem dinheiro e sem tempo de TV, sem o apoio do partido na época. Hoje, temos um secretário de Estado oriundo da juventude, um administrador regional, que é o presidente da juventude atualmente. Então, o nosso formato da Brasília, da juventude, em formar núcleos de base, deu muito certo, e continua dando certo. A gente acabou de realizar um congresso ano passado, final de agosto, inédito também, que foi na Ceilândia, reunimos mais de 500 jovens, e dizer que hoje eu estou na tarefa, na direção nacional, de formar núcleos de base, e estou à disposição dos Estados, porque a gente vai realizar o nosso congresso nacional da juventude em junho. Então, eu sou da comissão organizadora e estou responsável pelo Centro-Oeste. Então, a gente vai visitar os Estados e dizer que eu estou à disposição, se vocês quiserem, depois eu passo para o André aos contados. E, se vocês quiserem ajuda, pode contar com Brasília. É isso aí. Pela ordem, a Maria Livramento. Eu só gostaria de encerrar, destacando, eu acho que foi muito importante, a apresentação que o Zeca, de Pernambuco, fez aqui, sobre essa questão da motivação, essa parte teórica, que é fundamental. Eu acho que depois nós estamos querendo receber esse material, Zeca, a experiência de você lá, disponibilizar para todos, porque eu acho que é fundamental, justamente para facilitar a motivação da participação nesses núcleos de base. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Livramento, eu sou do Piauí. Lá também nasce gente no Piauí. Eu sou cearense, viu? Eu nasci no Ceará e eu fui ficar pá no Piauí, mas eu sou cearense. Então, assim, no dia 20 de outubro nós tivemos uma reunião lá em Fortaleza para formar esse secretário de núcleo de base e eu saí de lá com a responsabilidade do tamanho do mundo, cheguei lá no Piauí com a cabeça baixa de tanto peso. Como é que eu ia fazer aquele negócio que era difícil? E aí pensei na juventude, como é que eu ia começar? Eu queria ser um ponto de partida. Como é que eu ia começar? Juventude socialista nossa está estourada. A gente não está conseguindo repor. O que nós temos? Deputados estaduais, a maioria, sem identidade ideológica nenhuma, compartilha, a gente não consegue. Tem deputado lá que não sabe nem onde é a sede do PDT, não sabe o endereço. Nós temos mais de 100 vereadores, mas o Piauí é muito grande, é muito distante, tem município distante, aí eu fiquei. E aí eu fui pegando uma coisa dali, uma coisa dacolá, então cada uma das coisas que vocês diziam, eu peguei um pouco. Comecei com aquelas pessoas antigas do partido e fui até essas pessoas e pedi que eles fizessem alguns contatos, porque essas pessoas realmente são confiáveis, estão no partido há mais de 20 anos, ideologicamente tem uma identidade muito grande, e pedi que eles fizessem contatos com pessoas. E lá em Terezinha a coisa não é difícil, a gente está fazendo inclusive por tema, temático. A gente achou melhor fazer alguns núcleos de base, tema de educação, outros de saúde, outros com relação a transporte. Então, a gente tem variedades de temas, justamente porque, além de ter a questão da ideologia, tem a questão do interesse, às vezes até profissional, de formar novos contatos. Então, a gente está tendo uma certa facilidade na formação desses núcleos de base em Terezinha, por conta da seriedade que o partido lá tem, é um partido bem quisto, não tem rejeição nenhuma, inclusive nós temos, para vocês terem ideia, na eleição passada nós tivemos 25 mil votos só de legenda para deputado estadual. Então, assim, é um partido muito bem quisto na capital Terezinha. Então, a gente está com isso bastante avançado nessa questão dos filiados antigos ajudando e alguns profissionais também da área técnica ajudando essa formação nesses núcleos temáticos e tem evoluído. O que nós fizemos para o interior do Estado? Lá no Piauí, o governo criou 11 regiões de desenvolvimento. Então, ele separou, dividiu o Piauí em 11 regiões, onde aqueles municípios juntos, que tivessem uma identidade cultural, uma identidade de dificuldade. Então, ele dividiu o Piauí em 11 regiões de desenvolvimento. E assim a gente fez também a partir dessas 11 regiões, para aclamar, fazer o nosso calendário de reuniões de núcleos de base nessas regiões. Na região norte do Estado, não há dificuldade, porque os municípios são muito próximos e a gente dá para, já tem um calendário formado, a gente vai na cidade, depois vai em outra, vai em outra. E, agora, no sul do Estado do Piauí, existe uma dificuldade muito grande. Os municípios são muito distantes, as estradas são péssimas ou inexistentes e a gente está com essa dificuldade para o sul. Para o norte, como a gente tem que ficar seis de recursos, a gente tem que sair fazendo a reunião no município, a gente tem que, de tarde está em outro, de noite está em outro, de noite de manhã está em outra, porque a gente também tem essa questão da estrutura financeira, que é bem escassa. Mas tem avançado bastante. Muito a gente tem pessoas, assim, que se destacaram dentro do partido com relação ao interesse dessa criação de núcleos de base, de interesse, pessoas que a gente não achava que tivesse aquela ideologia, que estão demonstrando, assim, de forma bastante benéfica para o partido. O partido criou uma nova. Muito, muito bom. Agora, o que nós temos hoje de dificuldades que eu posso apontar aqui para vocês? Eu preciso urgentemente de material. O apoio da Direção Nacional do Partido com relação ao material, Constituição, Estatuto do Partido, eles gostam muito, têm uma aceitação muito boa, mas às vezes acham que tem nada na mão. Entendeu? E a gente tem que fazer uma coisa, a pessoa quer conhecer. Eu tenho, hoje em dia, o que eu tenho mais, assim, acolhida é de mulher, agricultora, elas, assim, as mais simples possíveis. Você imagina que não sai nada dali, elas têm um interesse monstruoso na criação, na questão partidária. Então, assim, eu não vou dizer para vocês um número exato, mais de 70% de interesse que eu tenho nos interiores, essa é menina. E de pessoas, assim, de classe média baixa e, assim, de setores profissionais, assim, setor primário. Foi uma informação que a gente não tinha. Essa informação que a gente não tinha, que eu acho que vai enriquecer o partido com novos quadros, porque aquele político tradicional, que antes, né, enriquecia os quadros do partido, eles, a gente não está demonstrando, assim, eles não estão demonstrando nenhum interesse de adquirir conhecimento ideológico. Quando eles sabem, às vezes, até, não, não, é, chegar de um pedacinho vai embora. A gente tem ausência de pessoas que são do partido, mas que não estão demonstrando interesse na ideologia do partido nessas reuniões. Então, eu sei que o tempo está curto, queria encerrar aqui, pedindo ao secretário Manoel Dias, que eu sei que é a pessoa que coloca essa questão de base dentro do partido, que vai ser o responsável por todo esse trabalho que nós estamos fazendo, que ele me ajudasse, ajudasse o Piauí na obtenção desse material que eu preciso muito mesmo. Assim, o meu trabalho vai crescer muito se eu tiver muito material para poder conversar com esse pessoal. Tem gente que não sabe nem o que é uma constituição, nunca viu, nunca pegou. Entendeu? Então, assim, eu preciso desse material. Obrigada. Obrigado, Maria do Livramento. E material, está sendo preparado bastante, material, nós temos mandado alguma coisa ainda, mas ainda está começando, deve estar chegando por lá. Mas estamos produzindo e é fundamental, sem material não adianta, não funciona. A ferramenta nossa é o material. Pela ordem, nós vamos, a Marli e Rondônia, da Juventude do PDT em Rondônia. E o Celso, eu sou dos jovens, tá? O que ele disse? Gente, eu, doutor Manoel, agradecer por eu estar aqui. E quando eu cheguei, eu fiquei um pouco preocupada, né, quando as pessoas falando aí em dois mil, três mil núcleos de base, eu falei, coitado de mim, não tenho... Tenho lá uma meia dúzia de núcleos de base, estou lascada, né? Mas aí, depois o doutor Manoel colaborou falando daquela dificuldade que nós temos na prática, né, gente? Porque a teoria é fácil, agora vamos para a prática, que a coisa é difícil. Então, criar núcleos de base hoje é fácil. Agora, manter os núcleos de base, que é o difícil. Então, lá em Rondônia, nós começamos... Eu, como sou da executiva estadual, e eu não uso o termo fidelização, mas eu uso conversão dos nossos filiados, que não tem nenhuma formação política. Como eu não consegui converter as direções a fazer movimentos e núcleos de base, então eu, depois de resistir muito tempo para assumir o movimento das mulheres, assumir no Estado, e através do movimento das mulheres é que nós estamos criando os núcleos de base. Mas aí vem a brilhante apresentação dos amigos aí de Pernambuco, que eu gostaria até de ter depois, que nós estamos na prática, mas não temos ainda esse planejamento que vocês têm. E quando vocês falarem duas coisas, motivação intrínseca e o objetivo emergente, né? Porque hoje, para você falar de política, se você for lá falar na contramão, você volta embora, né, Samira? Então, cada um usa a arma que tem, ele está aí e está usando a arma que ele tem. Então, às vezes, a gente tem que usar alguns artifícios. Então, de onde eu parti? Eu parti de conscientizar as mulheres da nossa sensibilidade, da nossa responsabilidade, do nosso amor de mãe, de esposa, e do nosso comprometimento com a sociedade. Porque quando o nosso próximo, nosso vizinho, nosso colega de trabalho grita, nós saímos correndo descabeladas para atender sem nenhuma preparação. Então, foi dessa forma que eu consegui fazer com que o grupo de mulheres abraçasse a causa. E aí, criamos os núcleos de base. De que forma? Partindo dos filiados. Então, tem bairros lá, em Porto Velho, doutor Manoel, nós temos seis núcleos de base. É muito pouco, mas é porque se a gente não manter, não adianta criar mais. Eu tenho muita responsabilidade naquilo que faço. Eu poderia chegar aqui para o senhor e dizer que eu tenho 50, mas não estaria funcionando, não vai, eu estaria mentindo, então não me sentiria bem com isso. Criamos uma coordenação, mas ainda não entrou em ação, então a gente está fazendo via movimento de mulheres. Então, nós partimos das mulheres filiadas, mostrando para elas, elas entenderam que realmente tem que contribuir com a sociedade e nós vamos no bairro reunir as mulheres. Lá, cada filiada reúne as mulheres do bairro. Nós vamos falar de PDT? Não, eu falei para o Samiroso, se eu chegar lá e falar logo que nós somos do PDT, a gente pode ser mandado embora, né? Então, o que a gente leva? Assuntos de interesse das mulheres. Então, nós vamos falar de algum assunto. No final, aí nós vamos dizer o que somos e por que estamos ali e chamamos ela para entrar na luta com a gente. Também frisamos, quem não é filiada, não precisa estar filiada hoje. Primeiro conheça o PDT e o trabalho que as mulheres do PDT estão fazendo. E graças a Deus, doutor Manuel, eu estou muito feliz, está dando muito resultado. Fizemos um seminário em dezembro com as mulheres, aí pegamos as mulheres do interior do estado da capital, com 150 mulheres, no mês de dezembro, a data que nós fizemos foi um sucesso. E o seminário partiu desse trabalho que nós estamos fazendo, que foi a importância da mulher como agente de transformação na sociedade. Então, é isso que nós despertamos na mulher e estamos despertando nas mulheres. Da mesma forma, nós estamos conclamando a juventude para que, através dos movimentos, a gente se una e faça os núcleos de base. Eu tenho aqui hoje um convertido aqui, doutor Manuel, a movimentos, porque ele já é suprente de deputado federal, fez uma campanha do Ficha Limpa, coitado, com tanto ficha suja em Rondônia, e ele falando do Ficha Limpa, né? E eu vi esse meu companheiro descabelando, fazendo campanha, eu dizia, coitado, não trabalhou dentro do partido dele, foi lá fora, coitado, mas está aí na suprência, conheceu o trabalho que nós estamos realizando com as mulheres, assumiu o movimento sindical e, através do movimento sindical, com certeza, ele vai desenvolver os núcleos de base também. Em relação ao material, eu concordo com a companheira e eu vejo, doutor Manuel, e vim pedir, eu não vou chorar muito aqui, não, porque essa choradeira vai ser sozinha depois, tá? Porque eu acho que a ULB, eu me apaixonei pela ULB desde quando ela começou a ser gerada. E eu vejo que a ULB é a redenção para os núcleos de base. Nós vamos manter o palco de discussão dos núcleos de base é com o suporte da ULB. Então, a ULB é o nosso guarda-chuva, tá? Por quê? Nós temos uma grande dificuldade lá, que não estamos conseguindo acessar, porque são pessoas que, às vezes, não têm habilidade com a informática, mas a gente, tendo material via ULB, a gente vai gravar e esse material vai ser utilizado, como nós já utilizamos quando era via satélite, que a gente gravava as aulas e formava grupos e ia retransmitir essas aulas. Então, a ULB é o nosso guarda-chuva, por quê? De iniciativas locais nós não vamos conseguir manter, né, Samir? Porque o negócio vai se avolumando e aí a gente tem que formar um batalhão de multiplicadores. E aí, para a gente fazer esse trabalho de conscientização e buscar esses multiplicadores não é fácil. Eu até conversava com companheiras que eu ia gravar, por exemplo, uma delegada fez uma palestra de violência contra a mulher. Então, nós vamos gravar e utilizar a gravação. O nosso senador, ele está fazendo um trabalho específico, que nós já estamos utilizando um, que é em relação às drogas com as mães, né? E ele faz um livrinho tipo esse aqui e agora nós estamos lá as mulheres se desdobrando para fazer todos os temas ligados às mulheres e ele fornece esse material para a gente impresso. Então, é um material, é uma contribuição que o nosso senador está dando já para o partido e para os núcleos de base. Então, doutor Manuel, essa questão da ULB realmente ela tem que ser olhada com mais carinho. Eu sei que o senhor tem um carinho enorme pela ULB, é isso que sustenta a nossa esperança de que nós vamos mudar, entendeu? Nós somos uma formiguinha, mas nós vamos ser um agente de transformação dentro do nosso partido e extravasando para a sociedade, um agente de transformação na sociedade. Então, que essa ULB realmente seja reforçada aqui na Nacional para poder dar suporte para nós. Em relação à região Norte, a colega tem, vamos ver se a gente promove aí um seminário da região Norte, né? E nesse seminário a gente pode fazer, para não ter muito custo para a Nacional, a gente faz um seminário global de núcleos de base, de ULB, de movimentos, um geral. E a gente sai dali um dia, um dia e meio, dois dias, mas a gente já sai dali carregado com todas as ferramentas que o partido pode nos dar. Porque realmente é difícil. E nessa hora que a gente agradece a direção nacional, porque a passagem para a gente vir aqui, ela acaba ficando cara. Eu falo que a gente custa caro para o partido, por isso que a gente tem que trabalhar muito para o partido. Então, gente, Samir, não liga, porque se existe louca, eu também sou uma louca, né? E eu acho que a gente consegue, com muita força de vontade, fazer alguma coisa, partindo do princípio de que se a gente não começar com o jovem, nós temos trabalhado lá, conscientizando o jovem. E o que é interessante, doutor Manuel, eu estou contando aqui porque é a experiência bonita que a gente está tendo. Os jovens estão vendo as mulheres participar e os filhos das mulheres já fizeram, e já temos um grupo de 40 jovens que já querem também trabalhar. Então, como que nós estamos fazendo com o jovem, e também com as mulheres, mas mais com o jovem, que o jovem, às vezes, ele está muito apático da vida política. E nós estamos tentando mostrar para eles que a política começa dentro do partido. Então, que o jovem tem que vir para o partido militar e aprender a fazer a política correta. Então, eu acredito que se a gente unir todos esses movimentos, a gente vai longe. A gente, então é essa experiência, embora poucos, viu, doutor Manuel, nós temos ali uns 20 núcleos de base ali entre capital e interior, mas nós vamos focar agora na capital, porque tem esse grupo de multiplicadores e a gente estender para o interior e depois ir aumentando esse número aí, mas com qualidade. Não adianta a quantidade. Né, Celso? Posso acrescentar uma fala aqui? Porque é o seguinte, agora no movimento sindical do Estado, nós conseguimos trazer para a diretoria do movimento sindical o presidente do sindicato do Sindicato de Saúde, com mais de 15 mil filiados, sindicato dos trabalhadores da Constituição Civil, presidente e diretoria, com mais de 30 mil associados, e também o sindicato dos agentes penitenciários, sindicato também dos servidores da Justiça do Trabalho, onde eu trabalho, na Justiça do Trabalho Rondoniaca. Então, e o que que a gente atraiu essas pessoas? São as pessoas, quer dizer, que ganharam a eleição do sindicato, de um sindicato que já vinha como se fosse privatizado para alguém, eles quebraram o tabu, são gente nova nesses sindicatos, uns, a maioria deles não eram nem filiados a partido, estão apaixonados pelo PDT, filiados ao PDT, então eu tenho absoluta certeza que junto com o movimento das mulheres, que caiu o MT, e nós vamos espraiar para o Rondônia, nós vamos certamente, dentro de curto e médio prazo, nós vamos fazer uma diferença muito grande em Rondônia, se Deus quiser. Nós temos pré-candidaturas instaladas já para a Prefeitura, inclusive de Porto Velho, discussões internas e pelo interior, e eu tenho absoluta certeza que o PDT de Rondônia, ele vai ter uma diferença nos próximos tempos, pode ter certeza disso. Obrigado, companheiro. E o doutor Manel, só ressalvando, quando eu falei das direções, é porque o que a gente sente é que as direções às vezes querem fazer, mas eles não sabem como fazer. Então, por isso que eu reafirmo a importância da ULB. Tem muita gente querendo fazer partido nesse mundo afora, mas não sabe como fazer, doutor Manel. Então, a ULB é a nossa redenção. A Maria de Vitamente falou que tem muitas mulheres. Ela está seguindo o exemplo da Dilma. E o dia que as mulheres chegaram a mandar em tudo, é rumo ao Brasil. Então, aí a mãe tem mais ascendência sobre os filhos, né? As mães tem mais ascendência sobre os filhos. Então, a Maria falou, quer dizer... Então, é pedir para essas mães induzirem seus filhos a participarem dos núcleos da organização partidária. Outra coisa, nós temos muita gente boa ainda, é que está dispersa, está desmotivada, pela inércia, às vezes, do partido, no município, no estado. Mas como é doce, então, as pessoas foram se... perdendo a ilusão. Mas acho que tem que agora também buscar essa gente. Fazer a junção destes quadros, que são bons, experientes, com a juventude, com os jovens. Pela ordem, o que é que está? Eduardo Barbosa, de Sergipe. Obrigado. Boa tarde a todos os companheiros, né? Esse termo companheiro, há muito tempo eu não usava. Eu disse para o Manuel, quando digo que tive meu retorno, verdadeira política, há poucos meses atrás, eu vinha há dois anos à deriva, pensando em me desfiliar, porque eu não conseguia ver mais norte. E essa proposta de restauração partidária, através do que base a Universidade de Leonel Brizola, um partido vivo, vibrante, verdadeiro. E isso trouxe o verdadeiro tesão, posso dizer assim, para estar na luta e poder chamar alguém de companheiro. Porque a palavra companheiro... Quando eu vi Roberto Jefferson e outros companheiros, 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 eu falei, peraí, eu não quero ser uma companheira de ninguém. Agora, eu digo companheiros sabendo separar o joio do trigo. Companheiros do PDT, meus amados companheiros, independente do estado que esteja. E companheiro, eu estava pequenininho aqui também. Veja só, o menor estado em território do país, né? Só o Rio de Janeiro que quase... É quase o mesmo tamanho de Sergipe, né? Muita gente confunde. O Rio de Janeiro é o segundo menor estado do país. Sergipe é o menor, mas não é o menor em população, né? Agora, os estados que vocês têm população menor, mas são estados medonhos, enormes, com diversas dificuldades. Então, eu tenho um estado que tem uma das melhores malhas viárias do país, né? Você circula 120 quilômetros de cidade mais longe e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você. A gente está com o estucopo todo preparado, com esse núcleo de blase. E aí, eu trouxe algumas provocações e nós esbarramos com direção, esbarramos com divisões, com coronelismo, né? O estado é pequeno, mas tem coronel. Então, acredite nisso. E eu acho que a gente não pode sair dessa reunião sem algumas respostas. Que eu acho que é dúvida de todos. Estava conversando com o companheiro de Santa Catarina, companheiro de Minas Gerais, companheiro aqui de Mato Grosso, né? E o companheiro de Pernambuco, né? Nós temos que ser claros o que o núcleo de base é e o que ele pode. Seria questão da unificação. Nós discutimos bastante isso, mas seria sair com aquela ideia de unidade, né? O núcleo vota ou votará? Essa foi uma questão, né? Enquanto o núcleo, essa resposta já está dada, companheiro. Me perdoe, viu, Manoel? Fiz uma sacanagem com vocês. Porque não seguiram o estatuto. O estatuto não foi cumprido. Eu não tenho outra expressão para o que aconteceu com vocês. Porque o estatuto é muito claro. Dois representantes de cada diretor distrital ou de bairro eleitos em sessão especialmente convocada para esse fim, com o comparecimento do mínimo e metade dos membros. É um representante por núcleo de base organizado em funcionamento há pelo menos um ano. Se não tinha um ano, não podia. Mas se tinha mais de um ano, foi sacanagem. Entendeu? O nego vetou, porque o nego passou por cima do estatuto. E nosso estatuto tem um problema, viu, Manoel? É que quando é passado por cima, é tratorado em cima do estatuto. Aqui não diz o que acontece com quem passa por cima do estatuto. Não tem penalidade. Ou seja, é um pecado sem penitência. Entendeu? Foi o que aconteceu com vocês. Cometeram um pecado sem penitência. Então, são coisas que nós vamos ter que ter coragem de partir para o estatuto, né? E conseguir corrigir essas pequenas questões. E foi proposto na última reunião, vocês viram isso aí. Mas a gente tem que partir para uma prática, porque todos nós temos o mesmo problema. Ou de uma divisão de grupo. E, por enquanto, a saída que o Manoel deu, né? Com inteligência, com tranquilidade, flexibilidade, a gente vê como a gente transpõe isso. Eu, particularmente, estou com um problema que eu espero até amanhã que o Manoel nos ajude um pouquinho. Que aí a gente vai conseguir. E utilizamos a minha estratégia de vocês, né? Vocês foram com o grupo de mulheres. Estão com um problema com o grupo de mulheres. E passaram por uma pessoa que travou, sentou em cima e acabou. É dela. Virou um feudo. Mas aí utilizamos como Manoela. Disse a juventa... Manoela, não. É Manoela? A Marília. Utilizamos a juventude. Chamamos a juventude para um entendimento. Falei, olha, estou com um problema aqui. Sério. E vocês também estão com um problema. Vocês estão sem perna. Eu tenho perna e não tenho condições de fazer meu trabalho. Vocês estão sem perna. Então, fizemos uma grande parceria. A juventude renasceu. E conseguimos deixar o escopo dos núcleos de base pronto. Para a hora que a gente resolver esse pequeno estrave aí. Aí a gente consegue. Sergipe tinha obrigação de estar aqui hoje. Entendeu? Com seus municípios cobertos. Nós tínhamos obrigação pelo nosso tamanho, pela facilidade. Digo que fique envergonhado. Porque eu vejo a dificuldade do colega que rodou 1.400 quilômetros para atender uma cidade. Fazendo um roteiro, né? Isso não existe. Isso daí eu rodo o estado todo. 1.400 quilômetros, eu rodo o estado todo e acabou. Em cima do que o Samir falou, ele está seguindo os princípios bíblicos, né? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. E eu acho que é válido, viu Samir? Concordo com você. A gente não pode ficar esperando ter 5, ou ter 10, ou ter 20, ou ter 30, ou ter mil. Eu acredito que a fidelização vem por isso. A gente entender aquela quantidade, entender aquelas pessoas, não ir muito fundo nessa questão, não hoje é PDT, mas fazer com que as pessoas entendam pelo testemunho, que é dentro do que você faz, né? Verem nas nossas vidas que nós vivemos realmente PDT, que nós somos PDT, nós acreditamos naquilo que pregamos, vamos usar essa expressão, aí sim vai ser verdadeiro. Não adianta a gente levar, por isso principalmente, uma teoria, né? Pernambuco deu um show. Eles estão extremamente embasados na questão da teoria, mas eles estão com a teoria e a práxis ao mesmo tempo caminhando junto. E vai servir de base, acho que para todos nós, graças a Deus, porque nem sempre temos tempo de estar produzindo material e outras coisas. Então vai ser muito importante que a gente faça a troca. Mas uma coisa, eu tenho que chamar a atenção dos colegas, questão legal. O estatuto amarra a questão do número de 5, mínimo, e o número mais de 25, para evitar de sermos sacaneados, como os colegas foram, vão tentar respeitar essa questão legal, quando a gente registrar um núcleo, para evitar de na hora daqueles companheiros virem votar, tirar lá aquele delegadozinho para o dia, ah, vou cortar esse delegado, porque vamos ter disputa interna e não tenham dúvidas disso. O estatuto, né, no seu inciso segundo, no artigo 28, é onde ele coloca, e eu acho que nós, como PDT, precisamos flexibilizar essa questão também no estatuto. A gente vai ter que participar do estatuto, acredito que na próxima convenção seria um momento bom, seria interessante que nos nossos pares, todos aqui têm membros, ou são membros aqui no Diretório Nacional, que vai estar reunido amanhã, seria importante que cada um já conversasse para que esse assunto fosse para a mesa, né. Tem Manuel, que já pode levar, mas seria interessante, não parecer que é Manuel que quer, seria interessante que todos nós, dentro de cada estado, colocássemos essa questão. e, como companheiro disse, estou rico, companheiro, estou rico, estou milionário, porque eu acho que tudo que a gente engaria aqui de cada um é o que renova a gente, e milito desde os meus 16 anos de idade, estou 48, são 30 e tantos anos de militância, andava cansado, né, me sentindo querendo me aposentar com a menina, se aposentou com 24, né, eu tenho o dobro da idade dela, mas é importante ser novo, estou me sentindo um adolescente novamente na política, com muita vontade, sem preocupação de cargo, graças a Deus passou essa questão, essa febre de ter que disputar alguma coisa, então fica muito mais fácil, deixar bronca para a deputada ali, né, que tem coragem, e todos os outros suplentes, todos que estão aqui que tem coragem, mas tenho muita coragem de ajudar, vou ajudar meus pares no meu estado, e que os companheiros precisarem, humildemente, Sergipe, o menor estado da federação está lá à disposição de todos, tá bom? Eu queria só fazer um complemento aqui que você estava falando aqui, companheiro, é o seguinte, quando a gente está trabalhando em cima desses núcleos, realmente a gente tem que pensar no estatuto, mas como a gente sabe que no Brasil realmente não tem punição, como você acabou de falar, é o seguinte, por exemplo, lá no Mato Grosso, a gente está fazendo justamente esse trabalho com menos pessoas, por quê? Se a gente precisar ir lá para dentro do gabinete hoje, o doutor Mando até me dispõe a isso, se precisar ir lá para dentro do gabinete do Pedro, com 30, 40 pessoas, e falar, senador, vai ter que ser desse jeito aqui, senão a gente vai para a rua, a gente tem pessoas com capacidade para atacar fogo em ônibus, para pular de prédio lá, não, é sério, é verdade mesmo, estou falando sério, isso aqui não é brincadeira não, é sério, porque quando a gente faz esse compromisso com as pessoas, a gente dá uma continuidade em cima disso aí, de que forma? A gente tem até alguns objetivos para, que a gente, até gostaria, eu não falei nada, André, porque eu cheguei, a gente não teve tempo de conversar, os nossos objetivos é o quê? A gente tem o grupo de teatro da FMT, que é do DCE, da JS, levar esses caras para a rua, para a ponta de ônibus e começar a polemizar o negócio lá, atacar fogo mesmo, porque que o asfalto foi lama asfáltica, para vocês terem noção, a estrada de Chapada dos Guimarães, que é um dos melhores pontos turísticos no Mato Grosso, foi inaugurada, não sei se, de repente, a deputada tem conhecimento disso aí, foi inaugurada há três meses e ela já está sendo interditada, porque foi lama asfáltica que passaram lá, então o nosso objetivo, enquanto grupo de base, é polemizar mesmo, atacar fogo e fazer com que esses caras se embasarem no estatuto, porque é o seguinte, não adianta ele ter estatuto, não adianta nada, se ele for lá querer discutir com o povo, ele perdeu, entendeu? Então o nosso objetivo é esse aí, só fechando, eu acredito, até porque, quem me convenceu foi um cara doido que você, foi o Manuel aqui, que era do exército de um homem só, que ele se juntou com aquele doido que está dando risada, com aquele outro doido que está ali falando, e aquele doido que fica filmando da OLB, ou seja, ele formou um pequeno exército, ele era um doido sozinho, montou um pequeno exército de doidos, e está endoidando todo mundo, é por aí mesmo, meu irmão. E a importância da, o partido tem que se envolver nos momentos sociais, nessas brigas, nas reivindicações, a ação concreta é isso aí, inserido em, porque o cara formado, o cara evangelizado, ele vai lá, ele bota a cabeça, bota a cara para bater e vai... Viu, doutor Manuel, só encaminhar aqui em cima do que ele falou, essa questão, quando ele fala do estatuto, aí eu gostaria de falar, e que não esquecesse, que eu não sei se é dessa reunião de hoje, ou de amanhã, para a gente sair com a posição, porque foi traçada uma meta em julho, de que cada município, de acordo com o seu eleitorado, tinha que ter tantos núcleos de base. Então, mais que tivesse, porque isso lá no Estado foi estabelecido como meta, só faz diretório onde o partido tiver movimentos e núcleos de base, senão o partido não tem substância. E às vezes a gente fica lá falando sozinho, então que a Nacional reafirmasse realmente o que vai ser, qual é o caminho a seguir. Olha, eu tenho uma proposta, eu tenho um caminho. Depois, no encaminhamento agora em seguida, no encaminhamento... O estatuto ainda pode dar poder para o Diretório Nacional puxar para a sua privada. Nós já temos lá. Já aprovamos, na reunião do Diretório passado, a gente já aprovou uma resolução estabelecendo o mínimo de cinco núcleos, e que vai aumentando na proporção que aumenta a população do município. Para fazer a convenção, tem que... Para fazer com a minoria e continuar cartelizado e o partido sem substância. Então, eu digo, francamente, eu prefiro dizer que não existe partido se o partido não está em movimento, não está em ação. É isso aí, companheira. Por isso que a grande tarefa, mais uma tarefa do núcleo de base para mudar isso. Porque os atuais presidentes municipais, na maioria absoluta, não querem saber disso. Querem fazer uma convenção cartorial, pegam a assinatura em casa, e botam embaixo do sovaco e esperam a eleição para fazer um acordo. Então, ficaria com a convenção de mínimos de cinco núcleos? Cada município, no mínimo, cinco núcleos de base. Cinco núcleos de base. Nós vamos passar a palavra agora, depois, para a deputada Flávia. Então, o Ribeiro, que tem que viajar... Eu até achei que eu consegui... Então, o Ribeiro. Boa tarde, mais uma vez. Acho que tem companheiras e companheiros que chegaram possivelmente. Ribeiro, Santa Catarina. Primeiro, muito rapidamente, até agradecer ao doutor Manuel. E esse agradecimento é com um sentido muito lógico. Não é um agradecer por agradecer. Ou seja, não é puxa-saquismo, não. Mas é pelo que a gente tem entendido que ele tem se proposto, tem feito. Tem se proposto a fazer. E do que a gente tem comungado muito nesse sentido. Então, é por isso que a gente fala dessa forma. Com relação ao que foi dito, assim, acho que muita coisa já não dá. Não precisa mais dizer que é repisar. A gente teve a oportunidade de aprender muito algumas experiências práticas que, para nós, em Santa Catarina, vão ser fundamental. Porque nós estamos lá num processo embrionário. Nós não estamos ainda com nada absolutamente desenvolvido. Mas, com muita vontade de fazer com que a coisa efetivamente caminhe. Então, nesse sentido, tudo que a gente ouviu aqui, em especial de alguns estados, vai dar aí um subsídio, assim, extremamente importante. E nós, de quebra, temos uma vantagem que o doutor está lá. Então, está sempre dando também um referencial a mais. Mas, eu só quero, aí, com relação aos municípios, porque, assim, a gente pode ver que no site, a questão da comunicação do partido tem andado muito bem. Mas, no município, eu acho que... Ou, no município. No estado, eu penso que os núcleos de base precisam se articular melhor com a comunicação do partido. Eu acho que isso a gente pode ver. E aí, até fica, não sei se possível, para analisar depois, uma proposta, porque, por exemplo, essa reunião é excelente, mas ela não pode se reproduzir todo dia e toda hora, em razão da dimensão do custo que tem. Então, que se a gente pudesse fazer isso via internet, a gente pudesse fazer algumas reuniões, determinasse por hora, até a coisa ficar mais concretizada, quinzenalmente, mas que os estados pudessem, de alguma forma, até para a gente dar aquele sentido de encaminhamento, não único, mas com um sentido mais fortalecido dos estados e dos respectivos municípios, eu penso que essa é uma proposta que, talvez, que deva ser avaliada, porque, de repente, ela pode ser encaminhada. E aí, só uma, na verdade, acho que é mais uma preocupação que todo mundo tem, e eu também, mesmo querendo repisar, não podia deixar de falar, que é essa necessidade de a gente pensar os núcleos de base como reativação de toda essa ideia de processo político que a gente tem. A gente vê a degradação do processo político, a gente vai conversar, a dificuldade que tem, as pessoas querem distância, principalmente quando você fala com juventude, eu acho que, nesse sentido, a juventude sabe muito melhor. E aí, a gente precisa entender também como é que a gente reconstrói a nossa fala, como é que a gente, por uma roupa nova, no que a gente tem de entendimento, poder falar com a juventude, porque a força motora está em quem vem, e quem vem é a juventude. De mais, assim, tinha algumas coisas para falar, mas eu realmente fiquei perdido em razão do tempo. Agradecer pela aula que eu tive, acho que a gente tem aprendido muito, a gente tem tido a oportunidade de aprender dia a dia, Ricardo é um parceiro de primeira hora, lá nosso, em Santa Catarina, sempre que a gente precisa, grita e ele auxilia, saiba do nosso carinho, que isso é muito importante para nós. E mais a gente se coloca à disposição para ajudar, do que for possível, louco ou não, a gente se coloca à disposição para ajudar, se necessário for queimar alguns ônibus aí, e desde que seja bem enfeitinho, para ninguém ver que não sai daqui, não tem problema nenhum. Obrigado, hein? Então, nós vamos passar a palavra para a deputada do Estado de Goiás, ela elegeu-se agora deputada, a Flávia, e tem realizado lá um trabalho muito grande, filiou lá ultimamente mais de 3 mil pessoas, está o partido presente em 90, eu acho, mais de 90% dos municípios do Estado de Goiás, e é mais uma mulher para incomodar aí os homens aí na polícia. Boa tarde, gente, para todos, queria cumprimentá-los com muito carinho, até parabenizá-los, né, um domingo à tarde, muitos aí vieram de tão longe para estar aqui participando dessa reunião, que é, com certeza, a essência do nosso partido, da nossa vida política. Eu queria também cumprimentar o Manoel Dias e toda a sua companhia aqui, toda a coordenação do Nacional, por essa iniciativa de estar aqui chamando separadamente os coordenadores dos núcleos de base, justamente para essa troca de experiências, que eu acho que é muito produtiva, é muito difícil para a gente trabalhar sozinho, sem o referencial, sem ter essa oportunidade que nós estamos tendo hoje, eu acho que isso é muito importante, e por tudo que ele representa para o PDT, né, o Manoel, ele tem essa sensibilidade política, ao mesmo tempo ideológica, que fazem, que conseguem harmonizar essas duas vertentes que todo partido tem. Alguns eles se deixam tomar conta por uma, e alguns conseguem manter esse equilíbrio. Eu falo que uma coisa é o partido trabalhar para ter mandatos, vereadores, prefeitos, deputados, governadores, outra coisa é o partido trabalhar pelas suas causas, pelas suas bandeiras, pelo aquilo que o partido defende, né, então, e outra coisa ainda é ele trabalhar para ter mandatos, e também que os mandatos possam realmente representar as suas causas. Eu acho que esse é o grande desafio do PDT, e o Manoel, ele com certeza, ele consegue convergir todas essas vertentes, sem deixar que uma atropele a outra, né, eu acho que isso é muito importante. Então, aqui é a nossa deferência, viu, Manoel, a importância que você tem partido para nós é muito grande. Talvez você deve ter estranhado, o que a deputada veio fazer aqui nessa reunião, né? Mas, para nós, é muito importante essa troca, essas experiências que vocês trazem, para nós é muito importante. Hoje, eu também sou dirigente do partido em Goiás, nós lá temos um grande desafio, o partido está numa fase de reestruturação, nós estamos trabalhando, abrindo o partido para novas pessoas, novos filiados, e com isso, nós temos o desafio de estar evangelizando, doutrinando esses novos filiados, e para isso a gente precisa de ajuda, de ideias novas, porque não é fácil, nessa atualidade política que nós temos, nós falarmos de ideologia, de ideias, de causas, e nós temos tentado fazer isso. Esse ano de 2011, foi o meu primeiro ano diante da regional, nós conseguimos, nesse primeiro ano, realizamos 12 encontros regionais, sempre colocando, levando a responsabilidade às nossas lideranças, aos nossos representantes, a responsabilidade, com as causas do partido, nós estivemos preparando o terreno, o terreno para a formação dos núcleos de base, também fizemos um grande encontro estadual, que teve também uma participação muito efetiva. E nós queremos avançar esse ano, até eu estava falando com o André, nós estamos preparando a unidade móvel, nós queremos trabalhar essa questão do núcleo de base, de forma que eu possa estar presente muitas vezes, até para que a gente possa ouvir mais, para que o meu mandato tenha uma representatividade legítima, e ao mesmo tempo que a gente possa levar um pouco dele para as nossas comunidades, para que a gente possa ter esse mandato presente, esse mandato mais próximo da população. Então, eu, assim, não quero me estender muito, na verdade, eu vim aqui mais para ouvir do que para falar, mas eu queria me colocar à disposição, como deputada federal, também no Estado de Goiás, como Estado, nunca teve deputada federal em Goiás, e não teve o PDT a primeira, eu sou a primeira deputada federal do Estado de Goiás, colocar o Estado de Goiás também à disposição de todos os outros Estados, que tem também grandes representantes, o partido, eu tenho orgulho do PDT na Câmara, pela sua representatividade, no Senado também, e também, olha aqui, é muito importante a gente se sentir privilegiado com isso, e eu me sinto, pelo fato do PDT, olha lá o partido no Brasil, que tem a história que o PDT tem para contar. Então, nós temos esse trunfo na mão, isso nos dá uma responsabilidade maior, que nós não podemos deixar a nossa história morrer, para isso a gente tem que estar falando, falando, falando sempre, e também nos dá uma oportunidade maior, de poder trabalhar os núcleos de base, para nós, acaba que quando a gente conta a história, as pessoas acabam se interessando, só que a gente também não pode parar na história, a nossa responsabilidade é muito grande, com o futuro, e para isso, nós precisamos estar atentos, política é muito dinâmico, a gente tem que estar atento aos temas atuais, eu fico muito feliz, o último congresso que nós participamos lá, no Rio Grande do Sul, com a abertura que o PDT está tendo em relação às temáticas, até então, o PDT tem uma marca muito forte na educação, com o trabalhador, e hoje nós temos temas nacionais, que se formaram, que se tornam prioridades, como o meio ambiente, a questão da saúde, agricultura, então, hoje nós temos deputados no PDT, que representam os produtores rurais, então, eu acho que nós precisamos abrir a discussão, para todos os temas possíveis, eu acho que o PDT está fazendo certo, abrir para isso, e com isso, eu tenho certeza que nós vamos continuar, e cada vez mais, tendo a resposta que nós estamos tendo, às vezes, o pessoal sai difícil de falar, mas eu ainda sinto, que quando a gente fala das causas do PDT, as pessoas param para ouvir, Manuel, quando a gente está na real trade, começa a falar das causas, as pessoas param para ouvir, por quê? Porque as nossas causas, ainda são as causas do nosso povo brasileiro, e cada um no seu estado, com as suas diferenças, com os seus problemas específicos, mas com certeza, o nosso partido ainda se comunica, e ainda está próximo do nosso povo, e eu observo os outros e não vejo, não sinto essa proximidade. Queria aqui apresentar o Messias, que é o nosso secretário do Regional de Goiás, o Yuri, que está voltando para o PDT, já fez parte da Juventude Socialista, saiu e agora está retornando, e está aqui, o pai dele foi um dos pioneiros do PDT em Goiás, e também o Júnior, que está lá liderando a Juventude Socialista. E queria dizer a vocês que esse ano é o nosso ano, 2012, como é que está ali, 2012 chegou, e nós precisamos aproveitar essa deixa, para que a gente possa realmente divulgar bastante o nosso partido, que os nossos núcleos de base possam ser muito fortalecidos, e mais uma vez, parabenizar pelo trabalho de todos. Até então, eu não tenho nenhuma crítica a fazer, e faria se tivesse, mas todos estão trabalhando, cada um, como disse a nossa colega, cada um com suas cartas, mas todos estão trabalhando, e eu acho que isso é muito importante. Parece que o Yuri quer falar um pouquinho, o Júnior, se o Manuel permitir, vou passar rapidamente, mas eu quero deixar um grande abraço para todos. Boa tarde a todos, eu quero ser breve nas minhas palavras, visto que o tempo já é fino, mas eu quero apenas salientar aqui, o pequeno relato, quero fazer esse relato pessoal, da importância do núcleo de base, e da, o tanto que é interessante, essa interatividade da pessoa, como podemos dizer, do corpo a corpo, do olho no olho. Eu sou o primeiro suplente de vereador, numa cidade interior de Goiás, em Bom Jesus, tive o prazer de ser o primeiro, o candidato mais novo daquelas eleições, e vim para o partido, eu não tenho vergonha de dizer isso, vim por afinidade, de amizade de pessoas que eu tinha naquele lugar, não por afinidade no partido, mas no momento que conhecemos a deputada Flávia, viemos trabalhar com ela em Goiânia, eu passei a viver realmente o que é o PDT, eu deixei de viver o que era, o que é a vontade de ser um candidato a vereador, de ser um vereador, e me tornei a ver o que é o PDT. Então, a partir desse momento, eu deixei de ser, de ter afinidade pelo partido, e sim a estar no partido por ideologia, por conhecer a história, saber quem é, saber quem são as pessoas que lutam por esse partido. Então, é fundamentando o que a deputada estava dizendo, o doutor Manuel Dias, eu vejo que a importância de nós termos esses núcleos, de nós estarmos vendo as pessoas olho no olho, estarmos conversando com as pessoas, é muito importante porque a pessoa deixa de ter apenas o interesse pelo partido, e passa a viver aquela causa como causa própria, lutando pelaquela pessoa. E outro ponto que eu quero salientar também, é que eu deixei tanto de viver por afinidade, hoje por ideologia, que eu ainda estou de licença para a eternidade, estou aqui com vocês, num domingo à tarde, lutando pelas causas desse partido. E eu quero que nós tenhamos sucesso nessas reuniões nossas, que nós possamos ter fruto disso, porque isso é bom. Às vezes pensamos que estamos deixando o nosso domingo, a nossa família em casa, mas isso é bom para as nossas famílias. Outro sim, é a interatividade que temos que ter do partido internacional, assim como na estadual, porque nós saímos aqui a 120%, vontade de trabalhar, vontade de conseguir pessoas, mas às vezes, quando nós passamos uma semana, duas semanas, no meu caso, eu acho que eu sou um pouco diferente, porque eu vivo em política 24 horas, mas existem pessoas que após sair das nossas reuniões, às vezes elas vão esquecendo, esquecendo, então que nós possamos usar os nossos meios sociais, a internet, citando o Orkut, o Facebook, mais alguns outros, para que nós possamos mandar e-mail, mandar uma cartinha, para que essas pessoas possam estar, a cada dia, sendo motivadas, possam estar lutando mais, falando, eu estou sendo lembrado pelo meu partido. Isso empolga, uma simples ligação, uma simples mensagem, às vezes um simples parabéns, na data do aniversário, isso é bom, o partido lembrou de mim, eu vou lutar para as causas do meu partido. São espontas, eu quero deixar, existem vários, se nós fossemos escorrer todos, passaremos aqui, a maior parte da tarde, adentraríamos à noite, mas é isso, que nós cobramos o partido, que nós possamos ter os nossos líderes, os nossos companheiros, como os amigos, que nós às vezes podemos conversar, de dia, de tarde, à noite, por telefone, e essa interatividade, que a pessoa possa sentir, que o partido realmente, precisa dele, e que ele precisa do partido, e que os dois, possam fazer um elo de ligação, e sentir, nós somos um importante, para o outro, é isso que eu vou deixar aqui, nessa tarde. Boa tarde a todos, primeiro gostaria de dizer, que é muito bom, estar de volta, estar de volta em casa, de ter começado, minha vida política, dentro do PDT, depois ter ido para o outro partido, e agora voltar, é muito gratificante, ver como o partido cresceu, e se desenvolveu. Primeiro, cumprimentar a figura, nosso quadro maior, o Manuel Dias, que hoje, deu muito, a acrescentar, para cada um de nós, e que a gente tem muito, o que aprender com ele, principalmente, que é, saber o que é democracia. Primeiramente, eu gostaria de fazer, agradecimentos pessoais, alguns quadros aqui, pelo meu retorno. Primeiramente, a pessoa que não está aqui hoje, mas que o Leonardo conhece, é o nosso amigo lá de Goiânia, o Fábio, o Fábio, que a gente chama ele, muito carinhosamente, que, acho que ninguém sabe aqui, mas ele passou, no começo de dezembro, quatro horas, tentando me convencer, a voltar para o PDT, que o PDT de Goiás, estava precisando, estava precisando, da minha ajuda, do meio da minha contribuição, sabe, do meio da minha experiência, do que eu passei, em todas as gestões passadas, falou, do trabalho, da deputada Flávia, do que o pessoal estava fazendo, e o Leonardo, no final de ano, se empenhou muito, para que, o meu grupo, eu e o meu grupo, pudéssemos voltar, então, eu quero deixar isso registrado aqui, o trabalho, e a Flávia, que, desde agora, do começo de janeiro, tem se empenhado também, de maneira carinhosa, fraterna, para que, esse grupo, venha adentrar dentro do PDT, né, um trabalho que eu vim desenvolvendo, até desde a época do PPS, que, infelizmente, eu tive problemas, né, mas eu não quero nem citar aqui, mas, que, eu acho que, dentro hoje, dentro do PDT, pelo que eu passei, pelo, pelo carinho, que eu tenho pelo partido, eu acho que podemos contribuir muito, esse grupo, que está vindo, estão com dois centros acadêmicos, lá em Goiânia, CEA de Direito da Universidade Federal de Goiás, e o da Católica, são os dois principais CEAs de Goiás, a juventude socialista, já vai começar, com esse poderio, e agora, que eu estou entrando nas ciências sociais, podemos conquistar mais um centro acadêmico, coisa que nunca, a juventude socialista em Goiás teve, representatividade estudantil, e eu acho que o segredo dos núcleos de base, eu acho que, podemos falar aqui, a noite inteira, ficar o dia inteiro falando, mas tem duas palavrinhas chaves, que é, criatividade, e proximidade com o cotidiano, eu acho que, se nós temos esses dois ingredientes fundamentais, dá para os núcleos de base, dar um subi, dar um up legal, e fazer esse partido grande, maior do que ele já é, história nós temos, tradição nós temos, para mim é um orgulho, ver aqui diretórios, como o de Brasília, Amarilha, o pessoal todo aqui, que é um exemplo, a ser seguido, é um orgulho para mim, como um pedetista ver, é um diretório que dá gosto de ver, e dá vontade de você estar dentro, e outros aqui, que eu estou vendo se empenhar, e principalmente de Goiás, que são pessoas que estão trabalhando, dia a dia, sol a sol, com muita luta, com muita dedicação, e pela primeira vez aqui, eu fiquei surpreso, porque, meu pai, que foi um dos fundadores do PDT, a Flávia fez uma referência carinhosa, até respeitosa, à figura do meu pai, Jorge Gil Marques, pela primeira vez, um presidente, estadual do PDT em Goiás, fez uma referência a ele, coisa que até então não havia, a direção passada, despoibia de falar, e eu aqui fui convidado a falar pela direção estadual, eu quero aqui parabenizar isso publicamente, acho que é a primeira vez que isso acontece em Goiás, porque em Goiás havia uma ditadura, você não tinha liberdade nem de se expressar, o Leonardo, estimulha viva disso, das dificuldades que tivemos lá, e hoje eu posso falar com certeza, o PDT de Goiás, ele tem tudo para crescer, e isso é uma referência, dos outros diretórios, diretórios estaduais do PDT e para a direção nacional. Estou entrando, estou pegando a minha ficha de filiação hoje, voltando ao partido, e vocês podem ter certeza, sabe, podem contar comigo, o que vocês precisarem dos outros estados, sabe, da direção nacional, aqui o Emanuel Dias, assim, meu prazer de estar voltando, né, ele deu um abraço, eu falei com o meu pai hoje, o Jorginho, mandou um abraço para você também, e ele também está de volta ao partido, é só fazer uns ajustes, assim, de conversa, para todo mundo voltar, e está de volta em casa, a casa do nosso mestre, inesquecível, Leonel Brizola, que, eu tenho orgulho de falar, fui cada eleitoral mirim dele, com 11 anos, e eu vou falar, vi Fernando Henrique, e vi Lula ser presidente, mas para mim isso não importa, porque eu não tenho orgulho nenhum, porque eu queria mesmo, até visto o Leonel Brizola, ser presidente da República, mas para mim ele é presidente sim, dentro do meu coração, para sempre, ele vai ser sempre uma figura, que vai estar para sempre, no meu coração, e na minha memória, muito obrigado, e, olha, eu amo todos vocês, é isso que eu tenho que falar, e quem é Brizolista, tem que fazer núcleo de base, porque o partido que ele sonhou, não é esse que está aí, o partido que ele sonhou, é um partido de esquerda, um partido socialista, nós estamos aí, já chegando quase, nos limites, da nossa reunião, porque senão, fica também, esticada demais, se esticar, arrebenta, não sei se alguém, ainda quer falar, porque nós, queremos fazer, queremos fazer, os nossos, encaminhamentos, a Maria Mela, tem direito a, pois é, então, vamos ver, se a gente reduz, a fala, é para gravar, Maria Mela, é nossa companheira, que trabalhou, na secretaria, ela volta da Europa, onde fez curso, de doutorado lá, e está disponível, para contribuir, com o partido, olha só, é justamente, isso que eu queria, relembrar aqui, eu estou imensamente, satisfeita, com a reunião, que a gente teve hoje aqui, estava comentando aqui, a reunião, acabou até dentro, das narrativas, foi ser uma reunião, messiânica, desde o início, quando o Manuel Dias, colocou, os avanços, dos núcleos de base, e eu ouvi de vocês, também, esses avanços, porque, estava difícil, não é, eu me lembro, olha, conta de mentiroso, é sério, então, eu vou botar oito, há oito anos atrás, eu estava ainda, aqui no Brasil, não é, e, e a luta do Manuel, para, levantar, fazer, criar o LB, criar o, os núcleos de base, levantar os núcleos de base, e isso, foi uma luta, inclusive, dentro do próprio PDT, eu lembro, das brigas do Manuel, para tentar, é, ter dinheiro, para fazer alguma coisa, porque não se faz, também, nada sem dinheiro, ainda mais no nível nacional, é muito complicado, então, quando ele começou, essas coisas, a falar, sobre os avanços, eu disse, bom, eu acabei de ler, um livro, de 450 páginas, que falava da história do cristianismo, os primeiros cristãos, aí eu disse, bom, os primeiros cristãos, além de tudo isso, eu falei aqui, brincando, alguém estava do meu lado, além de fazer tudo isso, esses avanços, eles faziam milagres, então, eram os milagres, que chamavam os pobres, os miseráveis, os aleixados, os doentes, para estarem acompanhando, sem ser do credo, que os primeiros cristãos levavam, o nome de Jesus, aquela coisa toda, aí eu me lembrei disso, exatamente, de que está faltando milagres, na medida em que comecei a ouvir vocês, eu disse, gente, o milagre já está acontecendo, então, não está faltando mais nada, porque fazer das tripas, coração, como vocês têm feito, não é brincadeira, a gente sabe disso, não é? Está num partido, que vem na contramão de muita coisa que está acontecendo, mesmo hoje, e a gente tem até as vezes que está coligado, mas, está na contramão de muita coisa, e persistir nas suas, nas suas, nas suas doutrinas, nas suas, na sua base, não é brincadeira, não é? Não é brincadeira. Então, eu gostaria de dizer isso para vocês, a gente já está fazendo, não é? Vamos conseguir, não é? E queria lembrar, Manoel, uma coisa que foi colocada aqui, foi por algumas pessoas, a necessidade, por exemplo, desses documentos. Eu já tinha falado com você que a gente pode indexar essas revistas. A gente pode, eu já indexei lá na universidade uma porção de coisas que o meu grupo fez. Então, acho que a gente pode indexar, porque é indexado, você colocando o número lá no index, você tem o, a revista, a gente pode imprimir, não é? Porque a gente é obrigado a entregar, na hora que faz a indexação, entregar em CD, em PDF, aquilo você tem lá, quanto você quiser. Isso eu acho que pode agilizar. A outra questão também que falou o companheiro que estava aqui sentado, que eu não prestei atenção ao nome, estava conversando, de conversa fiada ali, aí, lembrando exatamente do messianismo, aí, ele coloca essa questão da dificuldade mesmo de muitos, como a companheira lá que vem do Amapá, é complicado mesmo, não é? A videoconferência, a gente tem um sistema aí hoje, não é? Depois de muita luta do Manuel e do grupo, que está junto aqui com ele, não é? Temos condições de fazer videoconferência hoje, não é? Mesmo ainda no computador, etc., mas temos condições de fazer isso. E outra coisa que eu queria lembrar a você, e ouvindo aqui, como eu sou da área da ciência e faço pesquisa, etc., e tal, até para me piorar algumas questões que a gente tem aí, como a diversidade cultural, a própria educação, eu me lembrei que, também já tinha falado com você, a gente tem uma universidade, vou colocar um centro de pesquisas, contando com o material que todo mundo aqui está colhendo, para não perder, inclusive, esse material, porque é o material que a gente pode transformar em pesquisa, a gente publica e serve para todos nós, ter uma referência, por exemplo, o trabalho do Pedro de Pernambuco, já está bem estruturado, como é que está esse material estruturado na prática e como é que a avaliação, a partir daí, é feita. Isso é fundamental para a gente estar colhendo e não perder, não perder as coisas. A pesquisa serve para isso, é busca justamente de um contexto, uma generalização que pode, sem tirar as especificidades de cada um, também ficou muito claro isso aqui, Pernambuco, por exemplo, conseguiu um viés, como é que a gente amplia também esse viés com tanta diversidade. Era isso que eu queria fazer, parabéns a todos, parabéns a Manuel, olha, a luta foi, infelizmente, eu não pude estar junto, mas estava lá, em pensamento, como é que ia fazer. Também vi munida de um referencial que está hoje à disposição de vocês. Obrigado, Maria Amélia. Nós já temos, hoje, a nossa universidade, nós já temos como fazer essas teleconferências, e vamos fazer, inclusive, com os advogados, os contadores, os estados, para tratar das eleições deste ano. Manuel, assim como a Marli está fazendo lá em Rondônia, através do movimento de mulheres, lá no Rio, nós estamos fazendo através do movimento de aposentados. Então, nós organizamos, nós tiramos uma comissão de oito pessoas, eu fiz uma reunião do movimento na última quarta-feira, cujo objetivo foi preparar essas pessoas para a organização dos núcleos de base. Então, o que eu estou fazendo, ou melhor, o que nós, do MAP, estamos fazendo? Nós estamos, nos finais de semana, nos reunindo, reunindo, assim, cerca de três, quatro diretórios, no máximo, e fazendo palestras sobre os núcleos de base, conscientizando as pessoas para que esses núcleos de base não sejam fogo de palha, para que eles tenham persistência. Então, esse final de semana, agora mesmo, nós vamos nos reunir com mais três municípios. Estamos fazendo reuniões regionais. E está dando certo. Eu espero, agora, nesse final de semana, completar 22 núcleos de base. Agora, preparando as pessoas. Porque não adianta a gente chegar, incentivar, a criar o núcleo de base, e depois a pessoa fica naquela, faz o núcleo com objetivo eleitoreiro, que a gente sabe que vai acontecer, mas é importante que eles tenham continuidade. Então, é o trabalho que nós estamos fazendo lá no Rio de Janeiro. Obrigado, Maria José. Então, nós estamos agora na reta final. Quanto tempo demora isso aí? Muita coisa. Nós vamos, nós vamos agora assistir, vocês receberam também, na, né? Nós vamos passar rapidamente, porque nós, tem gente que tem que viajar agora às sete horas. Então, o Chardon vai fazer a apresentação. 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 e aí A gente fez um pedacinho aí do samba da... A gente fez um pedacinho do samba da Beth Carvalho e do Getúlio, que é um LP muito interessante e que é um viés muito interessante do trabalhismo que é esse vínculo com a cultura. Eu gosto muito de samba e converso com os amigos e que coisa fascinante, né? Eu gosto muito do Noel Rosa. Aí o Otmeio demonstra uma música aí para o pessoal e ele compôs a música em Porto Alegre. Pô, legal! Mas por que ele foi a Porto Alegre? Porque o Getúlio fez o primeiro encontro nacional dos artistas lá, né? Então, o viés dessa apresentação, gente, é voltar para o lado bacana da política que eu já havia mencionado no primeiro encontro, que é o seguinte, a maioria veio, ou porque é louco mesmo, ou porque algum amigo mais louco também convidou. E a gente confia muito no amigo. E a política tem que voltar para isso. A política embrutece muitas pessoas. A discussão, a jornada. E ele tem que voltar para aquele lado bacana. Quantas reuniões não terminaram em nada e no bar a gente resolveu. Por quê? Está todo mundo desarmado, não tinha formalidade, o cara viu melhor o ponto de vista. É, desculpe. Então, o núcleo de base, a gente tem que mudar, a gente não quer ensinar ninguém a abordar. Cada um conhece, o índio conhece a sua aldeia, né? No Ceará tem uma linguagem, né? Lá no Rio Grande do Sul tem outro. Então, a gente tem que dizer para a pessoa que está entrando, a gente tem que dizer, a gente tem que ouvi-la. E é o que eu vou colocar, expor aqui um pouco para vocês. Então, está na hora de voltar aos conceitos, né? Dizem que aprender é sempre reler. E eu sou um pouco obstinado por entender por que as coisas não funcionam. E muitas vezes a gente perde um pouco daquele encanto da juventude, de fazer as coisas boas, e esquece de falar isso com as pessoas. Vou voltar para o conceito e a gente tem que parar de ter medo de parecer ingênuo. É alguma vergonha dizer que a gente quer fazer uma boa política para melhorar o mundo? Não. Alguém falou, olha, sou pequenininho aqui. E o próprio núcleo já diz uma coisa pequena, né? E volte meio brinco, né? Então, se o núcleo é um grão de areia no deserto, eu diria o seguinte, um grão de areia no olho incomoda. Então, o núcleo é uma parte do todo. Então, a gente tem que estar na hora de fazer uma nova abordagem para isso. Eu tenho uma admiração especial pelo pessoal do DF, pela força de enfrentar e de criar novos paradigmas. O que é um paradigma? Chega um novo filhado, o cara nem ficou à vontade, já entra. Getúlio, Jango, Brizola e Darcy, por mais que a gente seja apaixonado, não dá. Deixa o cara sentar, fica à vontade. Eu tenho feito algumas experiências aqui em Brasília e eu só ouço. E as ideias deles são boas. A ideia das pessoas são boas. E a gente só tem que dizer o seguinte, olha, a gente está falando a mesma coisa. Nós queremos ir para o mesmo caminho. E a gente não quer chegar com um dogma, com um credo pronto. Até porque se o Brizola, quando era jovem, chegasse no PTB, dizia, olha, aqui é Getúlio. Se ele não escrevesse a história dele, nós não teríamos ele, não teria o Jango. Se ele ficasse lá só admirado, congelado eternamente, como no filme lá que o personagem que é 500 anos olhando para o anel, ele não teria feito o PTB. Porque a obra do Getúlio não é qualquer coisa, se confunde com a própria história do Brasil. E como é que o Brizola conseguiu escrever a própria história dele? Porque ele não tomou como dogmático, como pronto, como acabado. É o problema das religiões. Se você chegar lá, vou com uma religião, se você chegar lá, não está pronto. É incontestável, é dogmático. E o PTB não pode ser. Até porque se Getúlio fosse dogmático, o Brasil estava na era do café com leite. Ele foi para São Paulo uma vez, fez uma palestra, olha, vocês têm que ter uma usina para beneficiamento do aço. Você está louco, a gente está rico com café, por que eu vou mudar para o aço? Aí tem uma passagem no livro do Getúlio, entra, acende aquele charuto dele, fala para o motorista. Esses paulistas são burros, eu quero ajudar eles e eles não deixam. O que é São Paulo hoje? Uma maior pujança do mundo, uma megalópole. Então o PTB tem que romper com dogmas. E é delicado. Todos nós tiveram pegas da juventude com a mãe e com o pai, que é da natureza do jovem. Fazer um enfrentamento para depois ter um ambiente de paz. A gente tem que enfrentar dogmas dentro do PTB, sem mudar o valor, a essência, o princípio, a causa. Então, a nossa palestra, ela não é tão científica quanto a dos companheiros de Pernambuco. Eu gostaria de parabenizar. E eu já copiei o arquivo, com a devida vênia dos companheiros. Mas o que a gente quer? Retomar os conceitos. Ah, o do Cribas, o artigo 29. Cara, esqueça o estatuto. O leigo não é feito a palavras como ata, diretório, cartilha, currículo, reunião, pauta. Uma vez eu conheci um moleque, pô, cara, eu vim para o PTB, eu era do PCB, e os caras só ficam fazendo aquelas planárias. Eu não seria plenárias? Até ele meia na sala de biologia, tinha uma planária. É, os caras ficam fazendo aquelas planárias. Não, cara, é plenária. É muita... Vamos se libertar disso? Eu gosto de fazer perguntas fechadas das pessoas. Então eu mandei para a Célia, se você fizesse o núcleo, como é que ele seria? O que que une as tuas amigas? Olha, eu... Eu fiz o desafio. Do novo, esquece o estatuto. Eu faria o clube do livro. Tá bom, se para ti é bom, para nós é bom. Clube do livro, a Célia pode até relatar depois, né? Legal, se para você é bom, para mim é bom. O que o DF fez? A galera, eu já vi nas reuniões, eles não têm essa paciência nossa de reunião. Eles já querem estar aí, quando é que a gente vai botar em prática o trabalho? Eles já querem semana que vem. E aí, ação? Ação. Nós queremos ir para as vilas, para a periferia, eles querem ação, eles não querem muita teoria, caos, então tá bom. Eles bolaram os negócios aí, e eu estou ouvindo muito a juventude. Então é o seguinte, fizeram uma gincana, mas não era brincadeira, eles falaram política a manhã inteira, e eu me recordo que o Cristóvão ficou impressionado. Por quê? Pelo formato, pelo método, entendeu? E é onde é que dá esse estoque de conhecimento, nas pessoas, que a verdade não está nessa sala, a verdade está nas ruas. Então, eu gosto muito do Duda Mendonça, publicitário, aí ele reúne os caras lá, um é formado em semiótica, o outro é pós-doutorado, não sei o quê, e aí, qual é a solução para esse problema? Não, a luz da ciência dele, olha, só um pouquinho, dessa ali embaixo, vem no pipoqueiro, e aí, meu, o que você acha disso aqui? Uma porcaria, ele volta lá, está uma merda isso aqui. Por quê? Porque tem essa capacidade de ouvir o povo. Então, gente, o núcleo, qual é o primeiro núcleo que eu identifiquei na minha vida? O núcleo da minha família. E qual é a afinidade? Não sei nem dizer, né? E depois, a escola, os amigos, a rua, tá? Então, o que é o núcleo de base do P&T? É apenas a formalização disso. Só que apenas a gente quer, o que que, qual é a nossa, estudando o problema, de como foi mencionado antes, abrir é fácil, quero ver manter, eu quero que a gente pare um pouquinho, aprecie o produto, a liberdade de chamá-lo de produto, ou melhor, quem sabe, de projeto, mas entenda o produto mesmo. Nós temos que melhorar, eu não tenho nada para dizer do produto, eu só tenho para dizer da embalagem e da comercialização dele. A gente não consegue vender, porque é muito chato. Então, deixa a pessoa se adaptar nas primeiras reuniões, não vem com a ficha já, ó, não, para, vai vir o natural. A gente não precisa, ata, vamos chamar de memória, reunião, encontro, integração, amizade, entendeu? Vamos parar de fingir que a gente não se reúne por janto, qual é o problema? Os socialistas fizeram isso na Europa os jantares do socialismo para reunir o povo, né? No bar, não tem problema, é da vida, tá? Então, isso aqui é um desafio para a fundação, desafio que o Manuel tem nos cobrado, de dotar os companheiros de instrumentos. Qual é o instrumento que a gente vai oferecer para o primeiro filiado? A gente vai oferecer um manual, vai ser relatado no final, tá? Tem que entender que isso aqui é uma bagunça organizada, companheiros, entendeu? Deixa a galera, olha só, inicialmente sem o formalismo convencional. O que é o formalismo convencional? O pessoal ata, o pessoal não está adaptado a isso, entendeu? A vida inteira fiz, mas a gente vai só dar uma maquiada um pouco, tá? Primeiras reuniões de adaptação, não vamos forçar o cara a se filiar, diz, olha, a gente quer as tuas ideias, meu amigo, ele vai vir, vai pedir para se filiar, é evidente, e se não se filiar também foi, é da vida, é um pouco de competência nossa. Então é isso, vamos melhorar, vamos aperfeiçoar, anotar as ideias, mandar para a gente, por exemplo, esses powerpoints que foram elaborados, eu copiei, por exemplo, até uma cobrança, manda para nós as fotos, agora eu já copiei, fez uma atividade, manda na hora, olha o manual da no Facebook, ele, estou em Brasília, eu vou lá, e eu mensuro, 30 comentários, 40 comentários, é isso aí, vamos lá, quando é que o senhor vem aqui, o grupo de base, tem que divulgar, a galinha tem que botar o ovo e cacarejar, não adianta, tem que informar, é comunicação, o tripé, aliás, a gente propõe quatro, quatro, é, viés para vocês, organização, capacitação e informação, capacitação, comunicação e execução, ou quem sabe, execução e comunicação, tá, organiza a casa, prepara as pessoas, prepara quem vai preparar também, executa, a gente não vive de teoria, e comunica, pronto, é isso, tá, fiz uma brincadeira ali, anatomia do núcleo de base, primeiro, vamos render uma homenagem ao sociólogo Betinho, que convenceu o Brizola, a incluir no estatuto do PDT, o núcleo, que é inspirado nas comunidades eclesiais de base, da igreja católica, já, aliás, bem lembrado pela Matel, que por sua vez, se inspirou no método dos partidos de esquerda, até vou aprimorar já o documento depois, né, princípios, sim, de emoção, É isso, não, é, eu comentava com o Benengoto, o bacana de fazer isso, é que vai surgir coisa, é, novos olhares dos companheiros, e me cobre depois, anotem, vocês receberam, eu criei uma cópia, anotem, eu quero aperfeiçoar, que esse PowerPoint vai para o YouTube, tá, eu vou fazer um PowerPoint só para um novo afiliado, e um só para um dirigente, tá, nós vamos começar a tratar os desiguais, de forma desigual, né, sim, fantástico, o Manoel antes mencionou, o Manoel antes de ter estrutura, não, não tem que ter, é proibir, o núcleo de base é proibir o ter estrutura, senão não é núcleo de base, eu fiz a Renan na minha casa com pipoca, era o que tinha para oferecer, se tiver dinheiro não é núcleo de base, é núcleo de cupo, tá, então vamos lá, princípios, baseados nos valores trabalhistas, busca oferecer ao povo brasileiro uma nova forma de vida política, agregando os valores éticos contemporâneos, eu acho que a nossa linguagem nos deu o seguinte, o núcleo de base, a ULB é para o povo brasileiro, o que o estatuto do PRT fala, que é o único partido que até o deputado Paulo Rubin lembrou, que dizia o seguinte, o PRT é um instrumento do povo brasileiro, olha que quando tu eleva o nível do debate, tu não tem tempo para discutir o esgoto, como eu estava falando antes, quando a desconstrução se faz, os caras só veem o lado ruim, só discutem o esgoto, então tu tem que levantar o nível lá em cima, é o que o Brusala falava, é a pátria brasileira, tá, e a juventude se emociona com isso, a gente reclama, ah, a galera não quer, eles não querem o que está posto, é natural, quer dizer, a juventude quer contestar, eles querem entrar aqui, querem contestar, não tem problema, quantos questionamentos eu já fiz, será que o pessoal estava certo, errado, é da vida, entendeu, a gente tem que ter o direito de pensar, então por isso que eu defendo, que as primeiras reuniões do núcleo de base, a gente não força o cara, a gente dá para a nossa igrejinha, não pode ser dogmático, nós queremos a tua ideia, meu irmão, esse é o nosso sentido de sondeado, eu quero formalizar, bom, objetivos, despertar mentes esclarecidas, formas do núcleo, temático, afinidades em temas, causas, bandeiras, luta, educação, cultural, e se eu quiser fazer um núcleo dos sambistas, qual é o problema? E se eu quiser fazer um núcleo do tipo de futebol, qual é o problema? Não é problema, é solução, não precisa ser só assuntos acadêmicos, não vamos soltar a mente, gente, tá, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer um núcleo da minha rua, porque ninguém se fala, ninguém se cumprimenta, infelizmente, e eu já fui presidente de bairro, eu sei muito bem como é, tá, então, núcleos de base locais, é evidente, vizinhança, região, tá, aqui que eu queria chegar, análise necessária contra a evolução, tá, a melhor forma, eu recomendo, vocês irem no Google, e leiam sobre o voluntariado, é incrível as pessoas não voluntarem coisas malucas, malucas mesmo, tá, e eu fui lá aprender, o que que os móveis, as pessoas querem ocupação, é incrível, tá, agora você chegar aqui no PDT, tá pronto, tá, não, aqui é isso aqui, tu não tem o direito de, ou a reunião é uma vergonha, eu comento com o Diego, o PDT filhou um médico, bom, o cara vai lá, aí termina de falar, parabéns, o cara tá emocionado, pessoal, aí, depois do que eu perigo, pessoal, tá tudo errado no partido, quer dizer, no primeiro dia do cara, a gente vem falar dos problemas do PDT, exceção do descarrego, né, eu vou lá no partido, falo tudo que tá errado, bom, agora eu tô mais leve, vou pra casa, deixa o Manuel resolver lá, não dá, não dá, chega no ponto que a gente tem que, a culpa é nossa, nós tava falando aqui os defeitos dela, o, o carreirista, o personalista, a culpa é do comodismo, que convive em simbiose com ele, ah, é, ele é assim mesmo, é, a gente vai deixando, deixando, aí a monta não desce mais, né, então, o Luca começou, quando eu falava, primeira reunião, adaptação, o cara é um voluntário, ele tá ali, quer ocupar o tempo dele, quer dar ideias, todos tem críticas, procedentes da política brasileira, porque é sintomático, beleza, conquistamos o cara, filiamos, bom, ele já é um militante, não se preocupe com essa classificação, não é científica, é empírica, é possível de ser mudada, militante, já tá adaptado à dinâmica da organização, beleza, já tem uma tarefa, ele já traz um amigo, ativista, ativista é mais que militante, o militante às vezes, ele não vem no dia, porque ele é militante, ah, tive um problema, não pude ir, o ativista não tem problema, ele, sabe quem quer fazer, enquanto caminho, quem não quer, enquanto uma desculpa, o ativista é o louco aquele, já que o pessoal tá falando loucura, e só, só os loucos mudaram o mundo, eu nunca vi, todos os loucos mudaram o mundo, muito bem, o ativista, ele já domina, as palavras, os documentos, a dinâmica de reunião, recomendações, por que o lucro não dá certo? Porque não há uma bandeira de luta, ele é um bate-papo, sem agenda, a reunião não tem hora pra começar, nem pra acabar, nem pauta, nem memória, nem assinatura, tá, é um voluntarismo, que, não, muitas vezes, se desmancha por falta, pô, é legal, mas, o que que tem que ter? A gente tem que, de certa forma, eu não quero exigir, nem obrigar, mas, meu irmão, qual é a tua bandeira que luta? A defesa dos animais, muito bem, nós temos um lucro, em tal lugar, que é uma referência na bandeira, tal, aliás, uma bandeira que está tomando corpo no Brasil inteiro. Recomendações, reunir-se, dialogar, isso já adentro, no material específico, aliás, em Porto Alegre, o prefeito, criou uma secretaria de defesa dos animais, eu acho que nada mais natural, do que, o planeta, que, supostamente, somos os racionais, achando a nossa obrigação humanística, de defender os irracionais. Recomendações para o núcleo, oferecer novas ideias à população, apoiar bons projetos do PRT, evidente, né, mas é necessário mencionar. Perfil do núcleo, eu, por mim, deixaria só um, mas, tudo bem, é gostar do Brasil, é provocativo, é até pensado, o cara vai lá, eu li materiais involuntariados, o que é necessário para ser involuntário, o resto tal, ele tem os critérios, aqui no PRT, tem que gostar do Brasil, é um partido nacionalista, tem que gostar das boas ideias, tem que colocar no material, ah, mas é óbvio, bota no papel, às vezes é óbvio para nós, mas não é óbvio para o cara que é leigo, tá, praticar a boa política, como eu posso ajudar, vai estar no material, o cara recebeu, convidou, fez um amigo, o cara é cabeção, mas eu tenho vergonha de levar a Ana do PRT, me perdoe falar isso aqui também, às vezes não dá, não dá chegar lá, nem eu falo, normalmente eu não falo, porque estão lá saindo no tapa, por cargo, por vaidade, convide seus amigos, vamos ensinar o cara, promova reuniões para conversar sobre os problemas em sua rua, bairro ou cidade ou causa, faça um curso, bom, eu creio que o LB em núcleo de base, é quase a mesma coisa, então assim ó, fez um amigo, fez ele participar de núcleo de base, ou da ONU, e agora, faça um curso da ULB, ah, legal, vai ter os cursos, aí ele vai fazer, a gente vai ter o cadastro, já vai mandar um torpedo para o cara, tá, e o inverso também vale, a ULB conquistou um novo aluno pela internet, a gente nem sabe quem é o cara, e agora, meu irmão, terminou o curso, faça o núcleo de base, olha que coisa interessante, leia as cartilhas, abraça uma campanha, crie a sua campanha, olha só, aí chega ali, não, é educação, não, faça, qual é a tua campanha? Ah, a minha campanha em defesa de tal coisa, é a nossa, isso é evidente que dentro da ética, é primo, estudo por aí, cuide bem de sua causa, tá, na hora que a gente vai dar carinho para o cara, vamos reconhecer, vamos reconhecer o trabalho dele, vamos avisar no jornalzinho, bom, a gente vai ter um programa, que mais adiante eu vou mencionar, um programa de rádio de base, via rádio legalidade, praticamente essa dinâmica aqui, já realizei as tarefas, e agora, cadastre-se, cadastre seu núcleo em www.pdp, da pdp, vou mostrar para vocês, na capa do site, ó, cadastro nacional, lucro de barro, o cara vai clicar aqui, isso aqui é, se fosse informar, eu diria que é a versão beta, então, é, é uma experiência, tá, eu utilizo a base do Google Docs, tu preenche aqui, cai dentro do nosso e-mail, tá, o que que eu proponho, vocês têm que confiar, vou ser bem sincero, a gente vai ver um cadastro nacional, porque a gente já tem tudo, a gente passa o dia inteiro falando disso, tá, beleza, daqui, daqui um mês, tem x inscrições do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, muito bem, é, mensalmente, a gente vai enviar atualização para o Estado, Rio Grande do Sul, Diego, recebemos as seguintes inscrições, manda uma cópia para ti, vamos dizer assim, ordinariamente, enviaremos a lista, uma vez por mês, excepcionalmente, para vocês pedirem, que não tem segredo nenhum, eu vou lá, ctrl c, ctrl v, um arquivo do Excel, nome, endereço, telefone, tatatá, tatatá, ponto, criar uma base de dados, que sempre começa pequenininha, o e-mail do PNT tinha 1, 2, agora tem 25 mil, rede social do PNT, 1, 2, 3, 4, 5 mil no perfil, e 400 pedindo para ser amigo, e não cabe, tá, juventude, 1, 2, 1, 500, tem que ter paciência, todo dia ir lá, empurrar um pouquinho, tá, preencheu aqui, já tem uma, como é que alguém vai fazer uma organização que não tem, banco de dados, não existe, bom, vou voltar aqui para a nossa avaliação, só um minuto, cadastro-se, informação, receba a pauta semana dos debates, o Manuel tem descobrado, que ele tem que instruir os companheiros com debates, evidente que dá para discutir o mundo, só que eles não tem o hábito, então é o seguinte, é, alguém relatou, foi você Diego, sobre os carteiros,